Opa, galera! É um prazer ter vocês novamente em volta da nossa fogueira. Muito feliz em poder estar aqui com vocês a cada terça, a cada quinta, trazendo pessoas que são relevantes pra caramba no nosso meio, no futebol, no meio artístico, enfim. Pessoas que podem trazer pra vocês algum conteúdo que possa ajudar na sua construção de vida e de carreira. Mais um convidado muito legal, que a gente teve o prazer de conseguir trazer. Não é tão simples trazer os caras aqui. Os caras vêm no amor. Então, a gente tem que valorizar a presença de cada um que vem aqui no StoryCast. Eu sou o Fernando Santos, capitão aqui do StoryCast. Você é um private-tenente do podcast. Ele tá contente hoje, ele tá feliz pra caramba hoje que o convidado é parceiro dele, caramba. Meio artístico, né? Há mesmo de muito tempo. Tão falando de botar cabelo, tirar cabelo, caramba, fazer botox. É a idade, né? Não entendo. A idade do acelmo. O convidado não tem nada com isso, coitado. E não se esqueça de clicar no sininho pra ativar as notificações. Deixe o seu like, compartilha, que é importante. A gente tá crescendo. Eu agradeço o que já tem sido feito por vocês, mas... A cada dia tem que ser refeito, até porque o algoritmo entende dessa forma. Vamos lá, vamos apertar o dedinho aí. Fazer as coisas acontecerem, porque o StoryCast tá crescendo com a ajuda de vocês. Falou? Vambora ou não? Tô dentro. É? O travesseirinho dele tá aí, Maiara? Não, hoje ele não vai dormir com o PC aqui, não. A gente tem o prazer de receber aqui hoje, galera. Pô, o cara que eu tive o prazer de trabalhar com ele. Foi meu treinador. Só que ele vai contar teus podre todo hoje. Tá ligado, né? Ele me pegou na fase boa, pô. Teu podre um. Vai contar os podre todo. Ele me pegou muito na fase boa. Porque tu ficava de migué, dizendo que tu tava contundido. É, ele vai estar contundido. Esse eu posso falar. Eu ajudei ele pra caramba. Tinha um monte de maluco que eu, porra, tava lá parando as arestas. Só fiquei lá por isso, tá? Galera, prazer trazer aqui no Storycast. Paulo César Lemos de Guzmão. De Guzmão, não sabia, não. Lemos não, Lopes. Lopes de Guzmão. Porra. Lopes de Guzmão. Mas foi inteligência artificial que errou. Não, não, não. Não, não. Não, não. Fui eu que li errado. Paulo César Lopes de Guzmão. Pô, vai ser obrigado por ter vindo, irmão. Eu que agradeço aí o convite. É um prazer muito grande estar aqui com vocês. Acompanhe o canal. Toca o sininho lá. A gente tá inscrito. Acompanho todas as entrevistas que vocês fazem aqui. Os bate-papos, né? Essas histórias do futebol são muito importantes. Na construção, na comparação e principalmente naqueles que estão começando, né? Muita gente vê o futebol como um caminho bacana, com grandes sonhos. Mas a hora de se construir uma carreira, ela é muito difícil, engloba muitas situações. Então é importante a gente poder estar falando, vivendo as nossas experiências dentro e fora do campo. Acho que você tem essa bagagem de poder falar daquilo que você vivenciou em grandes clubes, no Brasil e fora do Brasil. Então isso aí é muito importante, que todos possam estar realmente acompanhando e podendo estar colaborando também com a gente nesse bate-papo. Maneiro, maneiro mesmo, PC. Tá tudo bem? O senhor tá legal? Olha o sorriso dele de contente. Tá sempre bem. Não, e o sorriso tá completo hoje. Ai, o sorriso completo. Ele tá bonito, cara. Ele tá... O sorriso de 20 anos, né, vida? Ela tá mais bonita. Acho que a dermatologista dele é... Ela faz bem, ela faz magia. Ela faz magia negra. Ela faz magia negra. Galera, vamos falar com o PC aqui. Uma coisa que a gente tem visto, o PC foi treinador durante muito tempo. Hoje eu nem falei, né? O PC é treinador, coordenador e consultor técnico. Foi goleiro, cara. Essa parada de goleiro eu vou perguntar ele aqui. Porque o PC não é tão grande, né? E ele foi goleiro de alto nível, né? De clubes grandes. E ele vai falar isso pra gente aqui. Mas, PC, e essa dependada de treinador estrangeiro no Brasil? Recentemente você esteve no Ceará, não é isso? No Londrina. São clubes que não tem treinador estrangeiro. Mas o que você acha, cara? Você com a tua experiência... Você trabalhou fora do Brasil já. Olha, eu tive uma passagem... Eu tive duas passagens. Uma no Catar e uma em Portugal. E a passagem em Portugal, em 2016, 2017... Quando eu volto ao Brasil, eu tive a oportunidade de participar de um programa de TV. E me perguntaram... Fizeram essa mesma pergunta, né? Eu falei, ó... Nós vamos ter dificuldade no nosso mercado nacional daqui a pouco. Porque o mercado internacional a gente já perdeu. Agora nós vamos começar a perder o mercado nacional em função da gente estar fechado pra esse intercâmbio, pra essa troca de experiência, né? De idas e vindas de treinadores estrangeiros. Isso é muito importante. Se eu vivi no Catar, né? Poder confrontar com outras escolas, ter um aprendizado grande. E também em Portugal. Portugal também é um país aberto, aberto também pra brasileiros. E o que me fez ver o futebol de uma forma diferente, com uma organização diferente, foi a não aceitação da Federação Portuguesa e da UEFA pelas minhas licenças do Brasil. E me ofereceram uma oportunidade de poder estar fazendo o curso junto com os treinadores portugueses. Então eu pude ver uma outra situação, um processo completamente diferente daquilo que a gente fazia aqui. É um processo metodológico bem conduzido, bem feito, bem elaborado, com ideias bem claras do jogo. E aí dentro disso aí a gente pôde ver que a gente precisava evoluir um pouco mais. Mas principalmente até dentro dos nossos cursos, aqui dentro da CBF, a gente tinha que melhorar um pouco ele e dar uma qualidade maior. O que aconteceu. Você fez o curso então lá da UEFA? Fiz. Fiz o curso. Eu tenho o IPDJ, que é o Instituto Português de Desporto e Juventude. Ele é que rege as licenças portuguesas dentro da UEFA. Então tive a oportunidade de poder estar vendo a forma como eles estavam aplicando, como estavam organizando. O processo metodológico, eles usam muito a periodização tática e ela já era a febre no mundo. Naquele exato momento, ali em 2016, Portugal ganhou a Euro na França. Então assim, aquele momento dos treinadores portugueses era um momento que eles estavam realmente tomando conta do mercado internacional. E mais natural que chegassem aqui também. Mas PC, você está passando a tua experiência, eu lembro quando você foi para o clube lá. Foi para o Marítimo. Para o Marítimo, que você não podia nem ficar em campo. Isso. Não, eu ficava, eu não podia assinar como treinador, pelo não reconhecimento, a UEFA não reconhecia a minha licença. Mas eu podia participar do jogo tendo um UEFA Pro. Então foi contratado um auxiliar para mim que tinha essa licença, ele assinava como treinador, mas eu participava. Eu e ele no banco, eu ficava na beira do campo. Não podia participar das entrevistas, né? O pré, no jogo, no pós-jogo. É. O que eu acho errado, assim, nós somos peta campeões mundiais, né? A gente é o maior exportador de jogadores no mundo. E aí você vê que depois daquela perda da Copa aqui, houve uma mudança da CBF de implementar cursos, essa coisa toda. Tentando recuperar o tempo perdido. Mas eu não entro na minha cabeça essa questão do cara vir da casa do caralho trabalhar aqui e não precisa da licença nossa. E a gente, quando vai pra lá, você tem que fazer a licença. Eu acho que deveria ter uma adequação da seguinte forma. Vem cá, o que o curso de lá da UEFA tem que o meu não tem? Fazer e manter no mesmo nível. Que nem a questão de visto, né? Você tem uma reciprocidade. Se você cobrar meu visto, eu também cobro aqui. E vice-versa. Tudo bem que a porteira já foi aberta, já tá todo mundo aí. Mas eu acho que é uma coisa que a gente tem, que é triste. Você vê o ponto que a gente já foi líder no mundo todo aí, quando fala em futebol. E isso prejudica principalmente o mercado de venda de jogadores. Porque você tinha muitos treinadores brasileiros atuando no Japão, na Arábia Saudita, aquela coisa toda. E esse mercado todo tá fluindo, porque eles só tão contratando treinadores que têm a UEFA. A licença UEFA. E com isso você não contrata, porque vai pra um treinador português, vai contratar jogador brasileiro? Não. Vai um treinador italiano, vai contratar jogador brasileiro? Não. Entendeu? Acho bastante triste essa situação que se tornou aí no futebol. Olha, essa equivalência, né? Quando a gente fala de equivalência, é normal. Pra gente ir pra lá, precisa atingir os pontos. Os cursos precisavam ganhar um corpo maior em número de horas, em qualidade de sua grade, né? Pra que a gente pudesse fazer. Não só isso, tempo, números de jogos nas primeiras ligas nossas, né? Os títulos, seleção brasileira, tudo isso pesava na equivalência. Aqui na CBF, o primeiro processo antes era de chegar a um estrangeiro e trabalhar. Como também hoje, 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 a CBF já exige do treinador brasileiro que ele tenha pelo menos a licença A pra trabalhar no campeonato brasileiro. Isso, isso, ele faz com que você melhore o teu nível técnico, né? O teu nível técnico de competição. Quando você tem uma formação maior, você tem a instrução, independentemente se você é professor, se você é ex-atleta, mas que você tenha se preparado pra exercer a função é muito importante, né? A UEFA, ela criou, né? Essa, dentro do seu continente, ela criou as suas regras, né? E pra você entrar lá, você tinha que cumprir realmente o que ela tava exigindo. É normal, porque ela queria uma valorização maior do seu mercado. E, querendo ou não, o que rege o mundo, que a FIFA, ela rege o futebol do mundo, mas ela lê a cartilha da UEFA, né? A UEFA que vai fazendo isso aí. E parte que a Ásia, todos os continentes, eles passam a fazer aquilo que a FIFA tá pedindo. Se a FIFA tá pedindo o que a UEFA tá fazendo, a gente tinha que seguir aquilo que, se a FIFA faz o que a UEFA, a gente passa a fazer, pra gente poder ter esse mercado aberto há mais tempo. Quanto aos cursos nossos, esses cursos começaram em 2009. Com a própria FIFA incentivando a valorização e a capacitação do treinador brasileiro. Só que a gente ficou muito fechado. Muito fechado. Aqui no Brasil, muito se falava, e eu me coloco nesse grupo, de que aqui existiam as escolas. E elas não mudaram, né? Então, assim, era a escola do Sul, a escola do Centro-Oeste, a escola do Sudeste, a escola do Norte. Cada um com a sua característica. Nós estamos num país continental. Mas a gente se fechou. A gente não tinha uma capacidade, por exemplo, de... Eu trabalhei com o Luxemburgo muito tempo. Então, a toda vez que a gente conquistava, a gente se fechava. Ah, pô, não vamos mostrar a forma que a gente trabalhou. E quando a gente quer uma melhora, é o contrário que a gente faz. Né? Pô, nós trabalhamos dessa forma assim, assim, assim. Você abre. Porque quando você passa a abrir, as pessoas passam a ver de uma forma diferente. Ver uma nova experiência. E a gente se fechou em escolas e ninguém passava nada. A gente tem grandes treinadores, como você bem falou. A gente tem pentacampeão do mundo. Como a gente ganhou o campeonato? Qual foi a forma que a gente ganhou? Qual foi a metodologia usada pra gente ganhar esses campeonatos? Qual foram os processos que a gente criou pra que a gente tivesse linha de trabalho? Entendeu? Então, assim, é muito mais complexo do que simplesmente aquilo que a gente faz. A gente precisava, quando eu falei, de uma organização. Qual era uma organização? Qual é o processo metodológico que hoje o Brasil, ele influencia o mundo? A gente sempre influenciou e inspirou o mundo com nossas exibições. Da forma que a gente fazia. Mas a forma que a gente sempre divulgou, a gente formou nossos jogadores, a gente não. A gente não divulgava aquilo. A gente não tinha essa facilidade de poder sentar numa turma com o Filipão, com o Vanderlei, com o Abel, com o Leão. E cada um colocasse, esplanasse e colocasse pra gente uma identidade do futebol brasileiro. E os caras fizeram de uma forma diferente. Portugal, um país pequeno. E se elaborou, começou a ver as inspirações e as influências do mundo. Levou pra dentro de uma universidade e criou um processo metodológico. A partir disso, ele começou a divulgar e começou a formar melhor aqueles profissionais. Então, o que a gente tinha que fazer? O processo que foi feito. Vamos lá ver o que os caras estão fazendo. Isso, isso, isso. Opa! Vamos trazer pra cá, pra dentro. Vamos formar melhor os nossos profissionais. Hoje tem isso. Vai mudar? Vai! Mas não vai mudar da noite pro dia. Isso vai ser um processo natural, com o tempo, um processo de formação que vai começar da onde? Lá de baixo. Porque o futebol é um processo educacional. Se é um processo educacional, você tem que estar preparado pra educar quem você vai pegar. E sem processo você não ensina ninguém. Se você não tiver uma formação pra ensinar um menino, não é só porque eu tive dentro do campo, eu fui goleiro, que eu vou ensinar um goleiro. Se eu não tiver as ferramentas adequadas e processos pedagógicos, didáticos, se não tiver uma didática de ensinamento, em que eu possa formar um menino. Então, assim, tudo parte de uma formação. Eu preciso formar bem os meus profissionais pra que eles formem bem meus atletas. Entendeu? Então, assim, isso a gente trabalhou muito tempo empiricamente. Empiricamente. Tudo que os nossos ex-treinadores que a gente se identificava, o que eles faziam, a gente passava a copiar. Não era um desenvolvimento, não era uma forma em que a gente respeitava os aspectos do jogo e os princípios do jogo. Mas como eu vou elaborar um planejamento pra temporada, pras competições que eu vou disputar, quais são os processos que eu vou usar, quais são as ferramentas, o que que eu vou ter de ferramenta pra poder acompanhar o meu jogador no dia a dia, poder acompanhar o desenvolvimento dele no aspecto físico, no técnico, no tático e, principalmente, no aspecto psicológico. Envolve o cognitivo, o emocional e social. Qual é o processo que eu tô usando pra que esses meninos, eles me deem retorno na frente? Porque a gente sabe que dentro do Brasil os meninos começam com um sonho lá atrás. Com cinco, seis anos eles já estão sonhando e os pais sonhando mais ainda. Um país que, infelizmente, o processo educacional é falido. O nosso processo de educação, ele tá falido há muito tempo. Educação pública, onde a gente pega os nossos principais atletas que não são de uma classe que favoreça ele ter um ensinamento particular, onde ele não tem a capacidade de, os pais têm dificuldade de mantê-lo em um colégio particular, ele vai no ensino público. O ensino público tá falido. Então, ele passa a ser educado aonde? Dentro do futebol. Então, se você não tem as pessoas capacidade pra educar esse menino, educar pro jogo, ensinar o jogo, esquece o talento. O talento é treinável, mas o jogo, o jogo é de ideias, o jogo é cognitivo, você tem que entender o jogo pra você jogar. Não é só na tua habilidade individual, né? A habilidade individual, ela vai definir em alguns momentos do jogo. Na capacidade do jogo de se jogar cognitivamente, jogar em grupo, isso é treinado. E você tem que ter o cognitivo pra isso. O cognitivo você vai elaborando da forma que você vai educando o garoto. Então, assim, é uma forma, é uma forma de se trabalhar, onde você elabora, acompanha, vê o desenvolvimento pra você formar. Hoje a gente já tá fazendo. Hoje a gente tá fazendo isso aí. Hoje tem muitos bons treinadores, ex-jogadores, professores, mas com uma formação acadêmica muito forte. Então, eu digo que o Brasil vai mudar. Ele vai mudar, mas não vai ser da noite pro dia. Vai ter a retomada? Vai, porque nós somos o país do futebol, como você bem falou. Nós temos o país do futebol. O mercado se fechou pras vendas? Vai diminuir. Porque se a gente diminui a nossa exportação... Diminui a oferta? Ah, é. A nossa exportação dos nossos profissionais, que a gente conhece. Agora você vê que... Hoje você tá vendo o Luiz Castro na Arábia Saudita, mas pedindo jogadores aqui brasileiros. Por causa do que ele passou aqui. Ele passou, ele passou a conhecer. E não necessariamente do clima que ele trabalhou. Não, onde ele jogou contra. Então, assim, naturalmente... E isso faz bem. Todo mundo... Eu posso falar pro Roberto... Por esse ponto de vista, é legal mesmo. Eu, na minha opinião, faz muito bem pra todos nós. Porque vai exigir mais que a gente... Se capacite. E pra competir. E PC, você viu esse curso, assim... Ele te agregou muita coisa. Mais do que você tinha. Muito, muito. Porque você fez aqui as licenças todas. Todas. E aí, se você fosse dar uma nota, assim... A nota do curso da CBF. O que somou na tua carreira? Somou muito a CBF. É. A CBF Academy somou muito na minha formação. Eu fiz duas licenças. A A e a PRO. Isso. É a última, né? É a PRO. Eu fiz a A e a PRO. E quando eu cheguei em Portugal, que eles contestaram essa... Eles não aceitaram. Eles não aceitaram. Falaram, você precisa completar algumas coisas. Mas eles me deram uma equivalência de A pra A. Mas eu já tinha a PRO. Eu precisava de PRO pra PRO. Então, essa elaboração, esse complemento foi o que me fez ver. E além de poder estar competindo com os caras e poder estar confrontando com as ideias deles. E aí, você te enriqueceu mais ainda. Me enriqueceu na forma de elaboração da organização das minhas ideias. Eu não vou copiar... Se a gente fizer três equipes aqui, o Fernando tem uma ideia, você tem outra ideia pro futebol, eu tenho outra. O bom do futebol é isso. É que você não tem a verdade absoluta, você não tem a verdade nem eu. Vai ser a forma que a gente vai passar pra nossa equipe. E que o nosso poder de passar pra eles a forma que eles vão assimilar e eles vão se envolver. O que que é ideia? Só pra galera entender. O que que seria uma ideia de jogo? Porque eu já leio alguns livros, eu sei que ideia é uma coisa mais complexa do que só ter uma ideia. Certo. Ideia é o que cada um pensa com relação ao seu jogo. Só pra galera entender. Então, pra ideia. Vamos desenvolver, vamos dividir o campo, né? O 110 por 65. 110 não, aumentou, né? O 105 por 68. Vamos lá. Acabou o 110. É, o 110 era a gente aqui. 110 por 75 era o antigo nosso. Vamos hoje nos padrões das arenas, né? Da que a FIFA padronizou. 105 por 68. Então, vamos pensar. Quais são as minhas ideias? Qual é a parte de organização? O que que eu penso pra primeira fase do jogo? Então, eu vou dividir o campo em três setores. Construção, é o primeiro momento. Sai a bola do meu goleiro. Construção, criação e conclusão. Defesa, meio ataque, galera. Então, vamos lá. Construção, criação e conclusão. Quais são as ideias que eu tenho pra que eu percorra esse 105 metros o mais rápido possível e consiga... Essa tua ideia depende dos jogadores que você tem em mão? Claro. Você vai ver o que eu tenho em mão. Característica. Qual é o clube que eu tenho? O que que eu vou poder? Qual é a minha capacidade? Isso é tudo planejamento. Qual é a minha capacidade de investimento? Aonde eu vou buscar esses atletas? Pra que essas ideias, que são minhas, eu possa ter esse processo de construção com eles. Dentro da forma que ele pode competir com os outros. Por exemplo, aqui no Brasil era diferente, porque assim, se mudar... Diferente? Não, continue. Se muda um treinador, aí você muda todo um planejamento. O processo. O clube. Os clubes precisam ter o seu DNA próprio, com as suas ideias próprias, com os seus processos metodológicos bem desenvolvidos. Qual é o que que você tem como torcedor do Botafogo? O que que você gosta de ver do teu clube? Qual é o DNA da torcida, o que vai fazer a máquina andar, vai ser a aceitação do que o torcedor tá vendo. Uma coisa que o Sul tinha bem caracterizado, né? Caracterizado, porque assim, qual era a característica do futebol do Sul? Pegada, força. Força, muita marcação, bola alta. Se não der carrinho, pão jogou. Esse é característico deles. É o DNA. É o DNA deles, tanto do Grêmio quanto do Inter. É um DNA próprio deles, da região. Aí qual era o DNA daqui? Do Flamengo, do Vasco, do Fluminense, do Botafogo. O que que é que se queria no futebol que falava? Era um futebol de gingado, um futebol de... Enfim. Então você, o processo, pô, quem eu vou buscar com essa característica que possa desenvolver com a aceitação do que eles querem? Processo seletivo, né? Aí qual é a metodologia que esse cara usa? Ah, esse cara usa a metodologia integrada. Esse cara é a metodologia sistêmica. Esse cara usa a periodização tática. Esse cara, enfim, cada um dentro da sua formação, daquilo que faz melhor, né? E aí, dentro das ideias, então vamos na ideia própria. O primeiro momento de construção, quais são as ideias, as ideias do jogo? Ah, eu vou sair construindo. O cara vai sair construindo como? O que que você pensa na ideia de construção? Ah, eu vou sair em superioridade numérica. Eu vou ter mais jogadores com a posse de bola do que o adversário pra me pressionar. Então se ele vota três, eu vou sair com quatro. Mas quem são os quatro? São dois zagueiros, um lateral e o meu goleiro vai me dar superioridade. Meu goleiro me dá essa característica de sair jogando com o pé. Ele precisa, entendeu? Então assim, eu vou trabalhar em quê? Eu vou trabalhar em organização? Eu vou progredir como? Eu vou progredir em transição? Pelo corredor central? Pelo corredor lateral? Quem são os caras que vão fazer? Ou eu vou fazer em ligação? Em pressão alta? Eu vou trazer os caras aqui e vou jogar em ligação alta? Enfim, são as ideias daquilo que eu vou querer com a característica daquilo que eu posso ter. Eu vou me adequar. Então a ideia de um jogo é isso. Ah, vou jogar... Vi muita gente falando. O jogo entre linhas. O jogo entre linhas é o que eu vou. Estender, romper as linhas do adversário o mais rápido possível pra eu progredir. Fácil. Tem os homens próprios que são os homens que sabem jogar de costa, que tem um contra um bom, que são o drible, que quebram qualquer linha. Qualquer sistema de marcação, ou de encaixe, ou por zona, os caras vão quebrar essas linhas. Então assim, são ideias bem... Bem claras. Bem claras. Mas se eu não tiver, primeiro o conhecimento, pra poder querer fazer. Eu vou chegar num clube e eu vou querer fazer o que o Fernando Diniz faz. Pô, mas como o Fernando Diniz faz? Ele tem as ideias dele. A forma como ele trabalha é a forma que o time dele joga. Eu não posso querer imitar o Fernando se eu não tô pronto pra fazer. E nem tenho a capacidade pra fazer igual. Meu jogo é um jogo de pressão alta, de primeira e segunda bola, mas vou percorrer um espaço menor. Eu não vou sair em construção de 105. Eu vou jogar em 50 metros. Eu vou fazer... O meu goleiro tem uma boa capacidade de reposição de bola longa. Quem é o meu primeiro homem pra disputar a primeira e a segunda bola? Vou fazer jogo de aproximação dentro do campo do adversário. São ideias. Mas como eu vou fazer isso? Eu vou fazer isso com um planejamento bem elaborado, com o que os atletas vão me entregar de melhor pra eu poder cobrar o entendimento de execução. Que aí eu tô entrando nos aspectos do jogo, né? O aspecto técnico é o que ele tem de capacidade individual. A tática é potencializar o que ele tem de individual no coletivo. Não é isso? A tática é a gestão do espaço. O que é a tática do futebol? A tática é a gestão do espaço. Como é que você vai fazer a gestão do espaço? Aí é o sistema que você vai usar. O número que você vai usar não me interessa. Quero saber a ideia que você vai me entregar. Você vem de 3, 3, 5, 2, 3, 6, 1, 4, 4, 2. Não me interessa. Eu quero saber quais são as ideias concretas do seu time. O número que ele vai fazer dentro do campo, ele vai variar. As figuras vão variar. Ele vai sair do quadrado, ele vai sair da linha, ele vai pro losango. Aí é a capacidade do treinador em montar, fazer os aspectos dele de acordo com o que ele tem pra ele... Ser competitivo. E varia também do poder de criação individual dos atletas que ele tem, não é isso? Claro. A gente vê agora o Flamengo depois da saída do Jorge Jesus, o quanto o treinador o Flamengo rodou, 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 rodou. E o quanto as peças, eles não conseguiram encaixar como o Jorge Jesus entregou. A capacidade dele. O grupo tá aqui. O grupo é o mesmo. Eu vi muita gente falando, ah, é o... Aí os caras já não tão com a mesma idade, enfim. É só as ideias. A capacidade individual os caras têm. Os caras são totalmente refinados. O Flamengo tem uma seleção. Não, não. E uma coisa que tu falou, que o cara vem pra cá, o que pareceu ser diferente com relação ao Castro, quando o Jesus veio, ele veio pra cá com uma ideia dele. O jogo dele, que ele guardou pra ele. Isso aí. E levou embora quando ele foi. Isso. A metodologia dele. É isso aí. O que que o Jorge Jesus... E aí a gente conversava com os meninos do Flamengo, era que... Ele não deixava ninguém filmar o treinamento dele. É isso aí. Né? Entendeu? Era dele. É dele. Ele não veio pra trazer... Ele não abriu... Ele não veio trazer uma metodologia pro clube pra deixar no clube. Ele veio pra fazer o trabalho dele e levar embora. Ganhou e foi embora. E ganhou da forma dele. E aí, é o que eu digo assim... Se você quer um desenvolvimento geral do clube, você tem que abrir pros outros profissionais pra que aquela linha... Aquela linha que tá lá, que tá agradando. Ele tá botando todos os jogos... A torcida do Flamengo tá quebrando recorde de sócio-torcedor. Tá fazendo... Porra, tá agradando. A gente tem que deixar isso aqui. Eu tenho que deixar, cara. Eu tenho que fazer. Ô Jorge, você tem que fazer isso. Mas não... Houve uma primeira conversa pra que esse processo seletivo... Falei assim, ó... É isso aí. Eu quero a tua metodologia pro Flamengo. Não só pro profissional, mas eu quero pra todo mundo. Então eu preciso fazer essa integração. Combinado, né, cara? Entendeu? Preciso fazer uma integração. Aqui não vai ter segredo. Não pode ter segredo. Eu preciso que todos os meus profissionais que estão aqui possam ver a forma que tá sendo desenvolvido. E fazer os... A junção das comissões. Cada um trabalha. O São Paulo, se eu não me engano, tá fazendo agora, né? Leva sub-15, trabalha junto, bota o treinador. Isso é integração, desenvolvimento. Quando você traz e você se fecha, aí é aquilo que a gente falou do futebol brasileiro antigo. A fórmula mágica. Ah, ganhou o Vanderlei. Ganhou o Filipão. Pô, ninguém passa nada. A gente não teve contato. O Brasil, pentacampeão do mundo, o que a gente sabe das histórias, dos processos metodológicos que foram criados pelo Chirol, pelo Paixão, por todos os preparadores, pelo Melo, o que foi criado ali de desenvolvimento técnico e tático, o físico ajudando o técnico e o tático, qual foi a colaboração? A gente não tem, a gente não tem referência bibliográfica, a gente não escreveu. Ximenez fala isso. Você é um cara de literatura, você gosta de ler. O que você sabe das conquistas? Por quê? É, porque a gente vive isso aí. O futebol... Você tem até algumas biografias, né, do Tite, essa coisa toda, mas ele fala de uma maneira genérica dele. É dele, não é do seu. Não fala do jogo. Não fala, porque a gente influenciou tanto, e isso eu sei porque... Portugal, as nossas seleções, elas influenciaram tanto o futebol português, na forma... O Filipão foi treinador da seleção portuguesa. A gente não pode esquecer isso. A gente quer se fechar... Se deu um show lá, né? É. A gente quer se fechar aqui, mas a gente... Pô, o Filipão saiu da Copa do Mundo de 2002 e foi treinar Portugal. Né? Então, assim, se a gente... Se o mundo tá aberto pra gente, a gente tem que tá aberto pro mundo. Isso é desenvolvimento. Então, assim, eu vejo a chegada... Eu trabalhei agora, eu trabalhei com o Paraguai no Ceará, agora no início do ano, com o Morinigo, também uma escola paraguaia, na qual a gente pôde ver o trabalho de perto. Então, assim, isso é muito importante, enriquece, que você passa a fazer as comparações. Né? Você fala, opa, isso aqui é assim, o processo que ele usa é esse. A forma que ele usa é a língua. Ela influencia, atrapalha? Ela ajuda? Entendeu? Então, assim, são várias vertentes, várias situações que... Mas a gente tem que tá aberto ao novo. O novo não pode incomodar a gente. O desconhecido tem que atrair, tem que estimular, a capacitar, que a gente tenha melhores resultados. Foi, Pijinho, bandido. Pijinho. Pijinho, a gente tem a Argentina aqui do lado. Que tem os treinadores reconhecidos no mundo inteiro. Tem a sua escola, que é reconhecida no mundo inteiro. E a gente tá aqui do lado. Muito menor que a gente. Será que a gente não viu? Será que não dava pra ir ali? Mas eu acho que, assim... A gente tem um fato... Quando eu falo escola... A escola não é do jogo, não. A escola é de treinadores, que eu tô falando. Não é do jogo, não. Até quando nós tivemos o João Avelanja na frente da FIFA? Até... Foi, né? 98. Foi até 98. 98 já entrou o Blatter. Ele entregou... Ele entregou... O Blatter, né? Não. O Blatter. Foi pro Blatter. Isso. Que era assessor dele, que era o secretário-geral. Então, até 98, quem mandava nisso tudo... Assim, a força do Brasil era muito grande dentro da Europa. E aí você vê... Começa a surgir depois que o João Avelanja entrega. Sai de Senna e entra o Blatter. E aí você vê a questão da UEFA. Sei lá, eu sinto, assim, que foi uma coisa que foi criada pra melhorar o trabalho lá na coisa, mas principalmente pra enfraguer o mercado brasileiro. Você vê que depois eles criaram também a parte do direito econômico, que era uma coisa que pros clubes brasileiros era muito importante. Só tinha direito econômico fora do Brasil, alguns países sul-americanos, e na Europa, um pouco em Portugal, um pouquinho na Espanha. Quem ajudava eram os clubes brasileiros que vendiam. Que precisavam vender um jogador, vendiam um direito econômico, que seguravam mais tempo pra poder vender o jogador mais caro lá pra Europa. Na minha cabeça, eles fizeram isso pra poder baratear o custo do jogador, porque nós somos os maiores vendedores. E não houve nenhuma contestação, porque a gente perdeu muita força. Depois que o Avelange sai, depois daquelas prisões que aconteceram na Suíça, o Brasil ficou na merda. É, a gente teve problema aí com os nossos últimos presidentes da CBF, a gente teve problema, problemas sérios. E isso, querendo ou não, influencia, né? Desmoralizou. Você fica sem uma representatividade, né? Exatamente. Você fica sem representatividade. Sem força, não. Então, você precisa de uma representatividade forte. Mais representatividade e um futebol mais forte, né? A gente precisava. E hoje você tá falando do Brasil, a França investiu muito na África hoje, sabe? No processo de formação. E a França tem levado muito jogador africano. E até nisso aí a gente deu uma fechada. A gente era muito fechado. Hoje o Brasil tá mais aberto. De trazer, de ter uma combinação maior com outras escolas também, pra ter um desenvolvimento maior. Então, assim, hoje a escola holandesa também tá muito forte aqui dentro do Brasil. O Brasil tá muito forte na escola holandesa também. A Holanda tem levado muito jogador garoto pra lá. Então, assim, a gente influenciou muito. A gente inspirou muito. Mas a gente não criou uma... Uma identidade própria, né? Uma identidade própria de Brasil. Isso aqui é o nosso... Aqui é o processo metodológico nosso. É isso. Aqui a gente trabalha dessa forma. A gente desenvolve nossos talentos e são refinados dessa forma. E não só apenas pelo... Pelo talento. É. Assim que a gente precisa, né? A gente achou que o talento ia resolver durante muito tempo. E eu nem acho que o talento... Só ele resolveu tanto assim. Acho que sempre foi essa combinação. É. Só que a gente tinha os caras muito diferentes, juntos, né? É inegável a gente não dizer isso. Mas que sempre teve essa parte tática, essa parte... Só que não era difundido. Acho que foi muito bem quando tu falou essa parte. E o Chimenez é um cara que fala isso muito. A gente não tem literatura. É. Se você quiser... Pô, como é que a gente ganhou a Copa de 58? Você não sabe. Você sabia só pelos talentos. A gente não escreveu. É, a gente não tem literatura disso. A gente pode não ter imagem. Mas a gente tinha a escrita, né? A gente tinha os livros. Mas isso é nosso, cara. A gente não procura fazer... Escrever, né? Eu acho que as coisas vão sendo... De uma forma tão natural que a gente acha que isso aí... Não passa. Mas a gente tem que marcar a história. Acabou sendo cultural. Acaba que é cultural, né? Eu tive uma passagem como treinador de goleiro... Na... Nos clubes, né? E depois na própria seleção, a partir de 98. E foi onde teve o boom do goleiro... O goleiro brasileiro na Europa, né? A gente passou a exportar muito. Então, em todo jogo da seleção, que era a Nike... Eu tinha uma clínica da Nike para desenvolver os goleiros, né? Das equipes locais. E aí... Eu lembro até... Um jogo da Inglaterra. O último jogo de Wembley. Eu fui fazer uma clínica para a Nike no centro de treinamento do Arsenal. Uma BBC filmando e o Arsene Wenger vendo os treinamentos, a forma que eu estava vendo com todos os goleiros das seleções. Sub-20, sub-17, sub-15 da Inglaterra. E a Nike filmava e me dava uma fita cassete. Ó, você vê... Isso aí eu... Você podia ter um... Galera, você não sabe o que é a fita. Eu não tenho. Eu não tenho. É aquela grandona? É. VHS. 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 É, VHS. VHS. Procura no Google aí que você vai ver. É a fita VHS. Eu perdi. Eu perdi. Eu fiz clínica no Japão, na Coreia, na Austrália, na Espanha, na Inglaterra. Eu não... Realmente, eu não tenho isso. Você viu. Eu precisava ter... Eu podia ter... É... Rabiscado alguma coisa. Eu não... Ilustrado com as imagens. Eu não fiz. Podia virar literatura. Podia. Com certeza. E hoje, nos cursos de treinadores e goleiros da própria CBF Academy, com certeza, uma das referências bibliográficas seriam aquilo que eu estava desenvolvendo naquele momento. Né? Uma determinada... Terminada... Período. Década no Brasil, a gente desenvolveu os goleiros assim, assim. Como? Eu tinha... Eu tive as experiências com treinadores de goleiros que eu trabalhei. Eu tinha formação. Eu sou formado em educação física. Eu estudava. Eu via tudo aquilo que você tinha. Porra, isso aqui eu não gostava de fazer, não, cara. Então, eu vou fazer de uma forma diferente. Porra, eu não gostava de cair dez vezes. Mas seis vezes tá legal. Diminuir a carga. Um treinamento físico, técnico, específico ali. E desenvolvendo os caras. Porra, se eu... Vou fazer cinco, seis defesas no jogo. Pra que eu vou cair duzentas vezes? Pra que o meu corpo não foi feito pra ficar caindo, cara. O impacto só prejudica. Então, eu vou diminuir o impacto. Ah, saída de gol. Vou fazer salto. Então, enfim. A gente vai elaborando um planejamento. O ex-atleta tem essa facilidade, né? Quando você se capacita. Isso. Você se capacita. Você sabe o que é aquilo que... Que era te dado empiricamente. O que você pode adequar academicamente. Pra que você tenha um crescimento daquilo que você tem de melhor. Né? Pra tu ver que evoluiu. Evoluiu. Muito. Hoje você tem outro treino. É outro treino. Quando você treinava. Pra tu ver hoje como é que os goleiros treinam. É uma... É uma... Bom, o Fábio. O Fábio que tá no Fluminense. Eu vi agora uma... O Fábio fez uma partida espetacular contra o Palmeiras, né? E o Fernando até... O Fernando Diniz pediu até a renovação dele. E elogiaram ele. Eu trouxe o Fábio pro Vasco em 2000. Trouxe o Fábio pro Vasco em 2000. Fábio com problema de peso, gordo. Ai, relaxado pra caceta. E na orelha dele, na orelha dele. Fábio tá jogando até hoje. Encontrei com ele lá. O Fluminense foi treinar no... Ele tá com 43 anos. No CT do... No CT do... Do Ceará. Aí ele veio levantando, mostrando pra mim. Barriguinha tringada. Você vê. Tudo aquilo que a gente colocava lá atrás. Hoje. Virou. É... A forma que eles vão estar mais profissionais. Né? Tava vendo uma matéria outro dia do Danilo, lateral. Incrível. Você viu isso? Eu ouvi. Ele tava na Juventus. A forma que ele chegou. Tava ele e o Alex Sander. Como eles chegaram no porto. Isso. E eles... Fala você. Fala você. Pode falar. Porque isso é interessantíssimo. Porque mostra... O nosso processo de formação. Por isso que eu tô dizendo. A gente... Processo. O que os caras fazem na Europa são os processos. E eles são respeitados. Porque é cultural. A gente aprende a ser jogador de futebol. É. Cara, não é uma reclamação. Não é uma crítica negativa. É uma crítica construtiva. A gente aprende a ser jogador. Eu aprendi a ser jogador de futebol. Só que quando a gente vai pra um nível onde a parada é profissional, você aprende a ser atleta. Foi que o Danilo e o Alexandre falaram o que eles viram. Pô, eu cheguei lá no Porto. Aí eu tinha o Hulk. Ele falou de mais um. Ele falou de mais dois. Eu vi os caras treinando. Os caras chegando de uma hora e meia mais cedo. Pô, e os caras fortes pra caramba. Um rendimento absurdo. Falei, cara, eu quero fazer esse negócio. Cara. Os processos foram feitos. Os clubes. Eles se estruturaram. Se estruturaram nos seus departamentos. Pra serem utilizados. Você lembra quando a gente chegou no Vasco em 2010? Cara, cúmulo do absurdo. Por quê? O Vasco em 2010, ele não tinha café da manhã pra esses caras. E o primeiro processo do atleta na chegada ao clube é a alimentação. É nutrição. Esse é o primeiro processo do clube. Lembra, Fernando? Tinha, mas era muito tempo. A gente passou a tomar café ali dentro do vestiário. Botava o pão ali e fazia. O departamento de fisiologia. Eu lembro que fui eu que levei o Team System pra lá. O que o Team System pra galera entender? Era o Frequencímetro. Ah, tá. Porra, você lembra disso ou não? Vocês não tinham. Não, não tinha. O Daniel Gonçalves, que hoje é o fisiologista do Palmeiras. Ele era o fisiologista do Vasco. Perguntei quais são as ferramentas que você utiliza. Ele falou, o que é isso? Nenhuma, não tem? Eu falei, Daniel, eu preciso ver o dia a dia desses caras. O que esses caras estão me entregando no dia a dia pra eu poder equilibrar a minha equipe, cara. Eu só vou equilibrar ela na parte física se dentro da fisiologia eu tiver a resposta tua pra que eu equilibre a minha equipe. A montagem de uma equipe, o quebra-cabeça. Não só pela parte técnica, a tática. São todos os aspectos do jogo equilibrado pra você montar uma equipe. Eu preciso do dia a dia desses caras pra eu ter a capacidade de saber o tempo necessário do meu treinamento. Se eu atingir o ponto ideal deles, o meu, se eu tô atingindo, né? Qual é a defasagem pra chegar no jogo? Eu tô equilibrado em todos os aspectos. Nessa época você veio do Ceará que tava fazendo a campanha. Foi do Ceará. Fazendo a campanha fodida lá. Lá tinha? Porque a gente levou. Isso era dele. Era meu. Isso era dele. Porque eu parti de 2002. Quando eu cheguei no Cruzeiro, que o Emerson Silami, ele tava usando, ele começou a usar. Eu mostrei e falei, cara, isso é fantástico. Ele me entrega todos os números dos caras diariamente pra eu poder saber planejar. Porque assim, dentro dos princípios metodológicos, vamos lá, você tem um primeiro princípio que é a complexidade. Que é a forma como você vai planejar teu treinamento. Pra quem você vai dar o teu treinamento? O treinamento não é pro treinador, é pro atleta. Sim. Ele tá pronto pra receber cognitivamente, ele vai desenvolver bem aquilo que você vai elaborar pra ele. Então, a complexidade. É igual na escola. Você vai chegar e dar um exercício de terceira série pra um garoto de primeira série. Né? Então assim, a complexidade. Segunda, propensões. Aquilo que você vai criar de hábitos, de repetições. Terceira, alternância. Aquilo que você tá colocando, o que ele tá te dando de resposta? A tua carga tá ideal pra aquele momento? Ou ela tá elevada pra dentro daquilo que você tem? Quantos dias você ainda tem pro jogo? O dia te favorece a você elevar essa carga desse treinamento? Eles podem te entregar um pouco mais? Quando você vai ter que diminuir essa carga pra você tá inteiro no jogo? E isso de forma individualizada. Porque se eu não tiver o controle e não tiver essa resposta, como eu vou montar minha equipe? Como eu vou saber se a minha equipe vai tá pronta pro jogo? Ela tá inteira pra correr? Ou ela tá com sobrecarga de treinamento? Se eu não conheço os aspectos do jogo e nem os individuais... Então isso são os departamentos integrados, são os processos utilizados dentro do clube, pra que você monte uma equipe equilibrada nos aspectos do jogo. Pra galera entender, isso é aquele negocinho, naquele coletivo que os caras tem quando tinha na camisa, ali tem um GPSzinho... Hoje você vê catapulte, você vê prosone, você vê por ar, você tem vários. Antes era só eu te insistir e a gente só tinha a resposta no dia seguinte que o Jorginho colocava num estojo e botava pra fazer a leitura. A leitura e a gente vinha no dia seguinte, sentava antes do treinamento, processos. Aí o que a gente fazia? Então tinha o primeiro processo de alimentação, o segundo processo que era a parte de prevenções, que hoje você tem os departamentos de saúde e performance em todos os clubes, é obrigado passar dentro daqueles departamentos. O terceiro processo é o treinamento de campo. Então você vê que, olha o que eu tô te falando, você chega uma hora e meia antes, você tem alimentação, prevenção, aí às vezes um departamento de força, de potência individualizado também. O terceiro processo é o campo, é o treinador. Saiu do treinador, você tem o processo de recuperação. Último processo, alimentação, suplementação. Então olha quantos processos eu tô fazendo. Você acha que se eu chegar duas horas no clube eu consigo? Não consigo. E aí no Brasil se chegava aqui, que horas é o treino? Nove horas da manhã. Eu chegava dez pras nove, cinco pras nove, trocava de roupa pra dentro do campo. Ai meu Deus do céu. É cultural. É cultural. É cultural. Então se a gente não trouxesse isso, e eu vou... Se a gente não trouxesse os processos pra que eles funcionassem no clube, esquece. Aí você colocava pros jogadores, ah não, porra, se você é muito joado. Não sou enjoado não. É porque vocês têm que cumprir. Vocês são pagos e bem pagos pra fazer, cara. É cultural. Você passa pelo menos com um jogador dentro do clube, você passa com eles entre quatro e cinco horas. Os caras chegavam no clube, ficavam duas horas no máximo. Se o treino fosse quarenta minutos, acabava o treino, você não via mais ninguém. Entendeu? Então assim, é cultural e tem que mudar. Por quê? Senão você sofre o impacto de uma mudança de cultura numa transferência dessa. Por que? Você falava assim, ah, o jogador brasileiro quando chega na Europa, ele tem que passar por um período de adaptação. Por quê? Porque a cultura do futebol brasileiro não educou esse menino de uma forma em que ele não seja um jogador de futebol, ele seja um atleta profissional de futebol. Então assim, aí, processo de adaptação, processo metodológico, processo de nutrição, processo de saúde e performance. Dentro de todos os aspectos, os nossos maiores problemas com relação à adaptação às culturas é sociocultural e não é do atleta. É. Não é do atleta. É nosso. É de todo mundo. Mudar isso de uma hora pra outra é impossível. E a gente tá tendo que passar por esse processo de transição doloroso, que acaba sentindo longe dentro do campo. E também, além de sentir dentro do campo, a gente sente, PC, com essa absorção de um material humano estrangeiro. Claro. E que não é só, e que não é só de treinadores, de atletas também. A galera fala só de treinadores, mas se eu tinha falado uma besteira, escreve aí, pode me xingar. falar, mas a quantidade de atletas estrangeiros que tem no Brasil é muito grande. Ah, da América do Sul tá mais barato. Valeu. Mas, não sei se em outra época a gente teve tantos jogadores estrangeiros no Brasil como a gente tem hoje. Por que será isso? Será que é só porque é mais barato? Eu acho que não, porque o Brasil tá com muito mais poder aquisitivo pra contratar jogadores, como tem repatriado alguns grandes nomes. Então, a gente tem que pensar nisso também, numa forma de ensinar os nossos garotos, que hoje vão embora muito mais cedo, pra ter uma cultura profissional. Porque pelo que eu vejo, pelo que eu tenho visto, lá embaixo não sei se mudou tanto. É. Entendeu? E esse é o grande lance, porque você tem que começar com eles, e quando a gente fala em processo educacional, é porque você tem que educar eles lá, quando eles chegam, quando a gente fala de não estar na escola e vão ser educados dentro do futebol, é que quando eles chegarem, você tem que passar aquilo ali, eles vão saber que aquilo ali é um processo de desenvolvimento deles, desenvolvimento humano. Desenvolvimento humano, é isso? Desenvolvimento humano, que abrange muito mais. Quando a gente fala de gestão, você fala da gestão da tua empresa, você fala de uma gestão de conflitos, você fala de gestão de crises, você fala de gestão de pessoas, né, que é o mais importante hoje, a gestão de pessoas, fala de gestão de treinamento. Se você não tá pronto pra gerir pessoas, formar pessoas, você tem que se capacitar melhor, ou buscar pessoas melhores pra capacitar aquilo que você quer de melhor. Entendeu? Então assim, você tem que... É muito tempo chegar um garoto com seis anos, e ele chegar até 20 anos no clube, e você falar que o garoto não presta, cara. Muito dinheiro jogado fora. É muito. Ou vamos botar aqui os clubes outros, de 12 a 20. São oito anos. São oito, de 15 a 20, são cinco anos. Aí quando o garoto chega lá, cara, o processo de formação dele como... Pra sociedade. Entendeu? Então se ele não estiver preparado, o futebol não estiver preparado pra educar eles através do esporte, né? O futebol é uma das maiores ferramentas de integração social, onde ele é praticado no Brasil inteiro, né? A gente como sociedade não está muito pior por causa do esporte. É. A galera não percebe isso, não valoriza, mas sem o esporte, ele tá muito pior. E hoje você vai estar, assim, a gente, e a gente, você vê, só se chama atenção quando você tem uma pessoa falando pra você daquilo que você foi feito, que a gente fazia quando era garoto, e a socialização que o dispor trazia. Então vamos lá. Socialização. Quais eram os valores que a gente desenvolvia? A gente desenvolvia quando jogava futebol. Pô, vocês cansamos de jogar. A gente fazia a nossa quadra, né? O nosso campinho. As regras eram nossas. Era um time de camisa, outro sem camisa. Tocou na mão, fala. Isso é desenvolvimento. Não, de camisa, sem camisa, não era bom. E quando não tinha, só sabia quem eram os caras olhando no olho dele. Então, assim, você tem desenvolvimento aí. Você vê que é cultural. Porque o país, o nosso clima do país, ele favorece a isso. E a gente não nota que isso é um processo nosso, natural, de formação. Que a gente vem adquirindo valores pro jogo, né? O do respeito à regra. Qual é a sua regra do jogo? A regra é nossa. Mas todo mundo tem que respeitar. Mas tem regra. Não é? Se não respeitar a porra da porra. É isso aí. Tem que todo mundo respeitar. Ah, se tiver um descalço, joga todo mundo descalço. Né? Não, senão vão machucar o pé do cara. Jogava no Paralepí. Era assim. E jogava na rua. E isso é a parte de socialização do esporte. Então, assim, se você tem um país que faz isso. Por isso que eu digo assim. Na área, quando a gente... O futebol, ele abrange tudo, né? Ele tá envolvido em tudo. É político. É em tudo. É em tudo. A parte política. De quê? Se você quer um desenvolvimento melhor do teu maior desporto. Onde você tem um reconhecimento no mundo inteiro. Pô, investe nele, cara. Isso não pode ser só dos clubes, Fernando. Concordo com o que eu disse. Não pode ser do clube. Isso tem que ser um processo de educação de lei federal, estadual, municipal. Você tem que investir no talento. Desenvolver. Porque é a maior ferramenta disso aí. É porque isso te traz muitas outras coisas. Claro. Você vê... Hoje, o futebol feminino, as pessoas estão falando muito do futebol feminino. Que tá na época da Copa do Mundo. O que desenvolveu mais o futebol feminino no Brasil? Foram os clubes ou foram os projetos? Foram os projetos. Foram os projetos. Eles tinham um planejamento. Eles tinham um desenvolvimento. Começaram a chamar a atenção das meninas. Por que você não faz isso integrado, geral? Tanto pra menino quanto pra menino. Faz todos os projetos, mas com desenvolvimento. Com metodologia. Com a parte... Respeitando todos os princípios. A captação. Você tem tudo pra fazer isso aqui. Basta só uma boa vontade. Uma pessoa bem... Bem... Capacitada pra desenvolver isso aí. Desenvolver aqueles que vão estar formando. E os formandos e os formadores. Né? Isso aí. E vai começar a ter frutos, como tá tendo, né? Porra. É, a gente nem entrou como é que ele começou. Vou falar isso agora. Ele tá rindo. Já que o... O... Cursou na área. Cabeceia. Porra. Pra fora. Pô, PC, conta pra gente só um pouco... Conta um pouco dessa história de... Campo Grande. Pô, PC era goleiro. Um metro e quanto, PC? Um metro e setenta e nove. Mas era especialista, né? Um goleiro com o metro e setenta e nove... Pra jogar em alto nível, com o metro e setenta e nove tinha que... Não, tem que ser bom pra caramba. Eu nunca vi. Tô aqui falando, mas pô, com o metro e setenta e nove, pra ser goleiro... Na época aí podia atrasar. Aí era mais tranquilo, né? Podia atrasar. Quando... Você é daqui do Rio? Fala aí pra gente. Eu sou do Rio. Sou de Sepetiba. Comecei assim, jogando... Minha família... Nasceu frente à praia. Minha família toda... Era toda do esporte, né? Meus primos jogavam. Um jogava no Flamengo, outro jogava no Fluminense. Um jogava com todo mundo de futebol. E aí, quando não tinha espaço, vai pro gol. Não. E aí, eu tinha um time que foi goleiro do campo grande e ele começava a incentivar, né? Tinha um time da família. E aí a gente jogava. Já ficando mais velho, já chegando mais 15, 16 anos, já podia jogar no time deles. Porra. E aí desenvolvia. E antigamente... Antes, né? A gente tinha... Aqueles confrontos de jogo contra, né? Foi um time de Santa Cruz contra o time de Sepetiba. E a gente esperava pra jogar. E eram jogos bons. E nisso... E nisso tinham os olheiros, né? Eram os olheiros. E eu fui o... Ah, tu foi assim? Foi assim. Eu tava jogando pelo time da família, que chamava a atenção. Enchia o campo por causa dos meus primos. O Luiz Paulo, o Silveira. O Silveira que jogou no... O Silveira? Meu primo. Cara... Ele foi zagueiro do Fluminense. O pior árbitro de pelada que teve na minha vida foi o Silveira. O Luiz Paulo jogava no Flamengo. Ele no Fluminense. O meu tio jogava no Campo Grande. Tinha um outro primo também que jogava no Botafogo. Enfim. Aí chamava a atenção. Então vinha todo mundo pra ver o time da família, né? E num desses jogos, meu tio, que era o goleiro, não pôde jogar. Falei, bota... Me chamava Paulinho. Bota o Paulinho no gol. Eu fui. Porra. Com 16 anos, peguei tudo no jogo. Aí veio o Moacir Bueno. Era um... Era o treinador juvenil do Campo Grande. Porra, se apresenta lá. Vai lá. Segunda-feira. Vai. Começa a treinar com a gente. Eu comecei no Campo Grande. Aí fui fazer um jogo treino contra o Botafogo. Era o Seu Neca, cara. Seu Neca era treinador juvenil do Botafogo. Fiz um jogo e ele falou assim. Você já assinou alguma coisa aqui? Seu Neca. Falei, não, ainda não. Ele falou, então você não vai mais pro Campo Grande, não. Vem pra cá, pro Botafogo. Já foi aliciado, não vi. Pior é assim. Futebol, nessa época, o futebol era muito mais status do que... Que ano? Que ano, PC? Em 1976, 77. Futebol era muito mais status, né? Eu via pelos meus primos. Eu tinha uns exemplos dos meus primos e meu pai... Meu pai era um cara muito chato. Meu pai era pela formação. Tinha que ter profissão. Tudo bem, quer jogar, não tem problema. Vai estudar. E, porra, o que eu menos gostava era estudar. E aí eu fiz prova pra educação física, pra Castelo Branco. Passei e tive que começar. Estudava e jogava, estudava e jogava. Só que na época o Botafogo treinava na Pavuna, cara. Então eu saía de Sepetiba, seis da manhã. Chegava em... De Uber? Que você ia? Eu ia... Vou te contar os... Jogadores hoje querem tudo ir pra treina de Uber. Eu vou te contar, Sal. Anselmo, olha aqui. Saía de Sepetiba... Mas você é do Uber? Uber? Oito cento e setenta. Era o ônibus. Oito e setenta. Oito e setenta. Bangu e Sepetiba. Sepetiba e Bangu já foi. Oito e setenta. Sentava, ia dormindo até lá. Chegava em Bangu, pegava o meia três oito. Meia três oito. Bangu, Marechal. Não, meia três oito. Ela voltou ao planeta. Meia três oito. Aí chegava no... Chegava lá em Marechal. Parava ali na pracinha. E pegava o sete, quatro, três. Pavuna. Porra, eram três oito. Era o quê? No Pavonense? Pavonense. Cara, era longe pra cacete. Aí, meu time de juvenil. Eu, Alemão, Josimar. Eram só bandidos. Aí, bora pra lá. Porra, e saía do treino meio-dia pra faculdade. Tava na faculdade três horas. Três horas começava e ia até dez da noite, cara. Eu chegava em casa meia-noite e tinha que sair. Uma hora que eu falei, ah, não. Meu pai falou, escolhe. Eu vou te falar uma coisa. Melhor você parar de jogar, só estudar. Falei, ah, então vou continuar estudando. E aí, tu parou? Tu tava... Eu parei. Eu parei. Fiquei parado até... Eu parei em 77. Só voltei em 79. Que aí eu fui ver um primo meu que tava jogando pelo Campo Grande. Fui ver um jogo, Campo Grande e Fluminense. Aí subi, tava até... Voltei da faculdade. Tava no uniforme da faculdade. Subi. Aí encontrei o... O senhor Camargo. Era diretor do... Do Amador do Campo Grande. Quando eu comecei a jogar. Ele falou, você tá fazendo o quê, cara? Eu já... 79... Não, mento, 80. Ele falou, você tá fazendo o quê? Não, eu tô estudando, vou me formar. Não, não. Volta. Aí eu voltei. Pra onde? Pro Campo Grande. Pro Campo Grande mesmo. Aí eu voltei, porque eu não tinha nada na época. Nada de... O Campo Grande era muito mais pertinho ali. Aí eu voltei pra lá. Comecei a jogar no Campo Grande. Aí em 1982, eu subi pro profissional. Aí Luxemburgo, treinador. Wanderlei Luxemburgo foi meu treinador. Primeiro treinador meu no profissional foi o Wanderlei Luxemburgo. Nada... Aí Luxemburgo começou a trabalhar como treinador. Foi o quê? Foi no Campo Grande ou no Campo Grande? Aí... Eu achei que tinha sido um friburguense. Não, foi no Campo Grande. Aí ele... E o Melo também começou por ali, não foi? E eu falava assim, porque eu tinha liberdade, eu tinha a bolsa da Fugap. A Fugap pagava. Aí o teu treinador era o professor. Aí o Wanderlei... Fechou. Fechou. O presidente, ele falou, olha, o Paulo César... Era o Paulo César. O Paulo César, ele é estudante de educação física. Então assim, quando o treino for à tarde, como ele é o terceiro goleiro, a gente sempre libera ele para estudar, a gente valoriza muito isso. Era o seu Ilídio. Aí o Wanderlei falou, tá bom. Aí um dia ele me pegou e começou a me fazer um monte de perguntas. Sobre... Qual é a resposta da... Fisiológica que o teu corpo dá ao treinamento. Não sei o que. Aí eu comecei a falar, né? Eu falei, é, você está estudando mesmo. Está tudo bem. Isso aqui é o Miguel. Você pode... Você pode estar dispensado. Geralmente treinava de manhã, né? Pode treinar na tarde, você não pode. E eu ia, porque eu era como era... Era o terceiro goleiro. O banco já não ia mais mesmo. Não fazia diferença. Aí eu me formei em 1984. Em 1984 eu me formo em educação física. Faço concurso para o município. Do Rio de Janeiro passo. Aí fico. Jogando no Campo Grande. No município. Dando aula no município. E dando aula à noite em uma academia de musculação. Ralando, meu amigo. Sem carro, sem nada. Não tinha nada, nada. Era ônibus. Aí vai, vai. Cara, fiquei até 1987 no Campo Grande. Faço um campeonato carioca muito bom. Jogo um jogo contra o Flamengo. Os dois jogos contra o Flamengo, fui melhor em campo. Aí o Lopes e o... O Lopes era o treinador do Flamengo. O Cantarelli... Minto. É, o Cantarelli falou que ia parar de jogar. Eu, Lopes e o Nielsen. Na minha saída do campo, o Nielsen, assim... O Lopes falou, eu vou te levar para o Flamengo. Foi o meu primeiro... O Antônio Lopes. Antônio Lopes. Eu vou para o Flamengo. Fui para o Flamengo. Antes do Vasco, eu fui para o Flamengo. Cheguei no Flamengo. Doutor Taranto vai fazendo os exames. Eu tinha ganho uma pancada. No último jogo, ganhei uma pancada no joelho. Meu joelho sempre foi para dentro, né? Ganhei uma pancada no joelho. O médico do Campo Grande. Vamos dar uma... Vai parar. Você fica uns 15 dias aí com o gesso. Porra. Quando eu tirei o gesso, veio o Flamengo. Aí fui lá. Doutor Taranto começou a fazer o exame. Falei, não, tá tranquilo. Isso aí você recupera rápido. Aí, doutor Taranto saiu e chegou o doutor Antero. Ah, eu tô terminando. O PC já tá tudo legal. Eu tô tranquilo. Ia começar a Copa União. Primeira Copa União. 87. 87. Março do Flamengo. É verdade. Porra. Fiz doutor... Aí o Antero me vetou, cara. Puta merda. Escuta a história. Me vetou. Eu desconsiderava ele. Falei, fã. O outro bate, falou que eu tô bem. Não, os dois, você vê. Se bate aqui não, caralho. Começou a fazer o doutor Taranto, começou a fazer o que falou que tava legal. O doutor Antero veio e me vetou. Aí prevaleceu o Antero. Eu voltei pro meu clube. Aí, pô, você chega no Flamengo. Do Campo Grande. O Campo Grande ia pegar um dinheiro. Cara, pô, esse cara chegou no Flamengo. Não ficou no exame médico? Não. Volta com a cara de cofudida. Não, e o Bac? Não, é expulsado de novo. Por obstração. Casado. Tinha acabado de casar em 86. A Ana, a gente... Começando a vida, né, cara? Ela dava aula também. Professora de educação física. A gente dava aula. Porra, era... Aí você sai e vai pro Flamengo, cara. O maior sonho de jogar em grande clube. Você faz campeonato grande pra todos os quatro grandes te verem. Isso aí. Né, pra você sair. Aí você sai pro Flamengo. Todo mozico, Renato, Beto. Era um time massa. Flamengo de 87. E aí, cara... E era com o Zé Carlos. O Zé Carlos tinha sido sub-20 comigo. Eu fui padrinho de casamento do Zé Carlos. E aí a gente... Junto ali. Aí tomou um baque vetado. Voltei. Cheguei no Campo Grande. O presidente me chamou. Falou, pô... A gente ia pegar um dinheiro. Você deu problema. Isso aqui. Pô, vamos fazer um acordo. Pega teu passe, ó. De Flamengo. Voltei pro Campo Grande. Aí tava passe de empregado. Só com o município. Aí voltei, cara. Parado. Teve a Copa União. Fiquei parado. Seis meses. Aí começaram aquelas peladas de fim de ano. Lembra? Que tinha pelada de fim de ano. Tu tem até umas fotos que rodam aí pelas... Pelas redes sociais. Tem uma foto eu com a camisa do América. Eu joguei um jogo de combinados. Como eu tinha sido destaque do meu clube. O América me chamou. Eu fui pro América. E eu e o Romário tava. Aí nós jogamos junto. E eu já praticamente indo pro América. Quando acabou o jogo... Pô, na... Eu fui bem no jogo. Quando acabou o jogo, eu tô no vestiário. O Romário falou, tu já assinou com o América? Falei, não. Só treino. Ele falou, não fica aqui, não. Vou te levar pro Vasco. Pô, tu era facinho, hein, pô. Aniciado mais uma vez. Ele falou, me dá teu telefone. Tá certo? Se o telefone pra ele não tinha assinado... Nessa época o telefone era de casa só. Era só de casa, hein, galera. Quando tinha. Ele ficava tomando conta do telefone pra ver se alguém ia ligar. É. Aí teve um dia, minha esposa atendeu. Ó, tem um tal de Paulo Angione te ligando. Falei, porra, tem um tal de Paulo Angione? Saiu o gerente do Vasco, manda em tudo. Atendi o Paulo. Falei, ô, Paulo César, tudo bem? Tudo bem. Porra, você tá disposto aí a fazer todos os exames, não sei o quê? O Vasco tem interesse? Falei, claro. Então, tudo bem. É, se apresenta aqui no Vasco. Aí me apresentei no Vasco. Fui lá, fui com o doutor Clóvis lá pra uma clínica da Lagoa lá. Uma radiografia de ponta a ponta, de tudo. Acabou, não tinha nada. Subi com o Vasco pra pré-temporada. Isso em que ano, PC? Em 1988. Porra, 88 foi o Vasco campeão. E campeão carioca. E campeão carioca. Foi o ano que o Romário explodiu, não foi? Foi, foi. Aí o Romário... Aí a gente passa a ser companheiro de quarto. Eu e ele, Paulo Bota, eu e ele. Ele tinha passado pra educação física lá na Castelo. Caramba, nessa época aí. Aí tem um documentário do Romário que vai começar na HBO. E eu dei a... Tu deu a cola? Não, eu falei pra... Eu falei pros caras. Cara, pode falar tudo, pode falar tudo. Vou falar. O Romário não fazia nenhum trabalho na faculdade. Ele trazia, sentava lá na concentração, começava a fazer do meu lado, depois saia e deixava. Eu fazia os trabalhos dele. Mas ele foi teu empresário. Ele foi teu empresário. Não dava valendo. Tava valendo. Tava valendo. Tava valendo. Tava valendo. O cara te empregou, pô. Muitos não. Não foi em qualquer lugar não, pô. Tem muita história. Tem muita história com o Romário. Porque... E aí depois eu... Em 19... A gente foi campeão. Ele vai pra Olimpíada. Ele fala pra mim no quarto. Ele fala assim. Você é artilheiro da Olimpíada. E foi artilheiro da Olimpíada de Seul. Não, isso 88 goleiro era o Acácio. Era o Acácio. Eu na reserva da Acácio. Que todos jogam no banco. E aí... Ele vai vendido pra... Pra PSV. Aí tem um dia que a gente tá... Ele tá... Tinha um empresário dele, não lembro o nome. André Cardoso. Fechou lá os negócios dele. Ele falou. Para de jogar. Vamos comigo. Como meu preparador. Você é professor de educação física. Tu não vai jogar aqui mesmo com o Acácio. Não vai deixar. Vai embora. Eu falo... Eu falo com a Ana. Com a minha esposa. Ele falou. Eu falo com a Ana. Vamos embora. Vamos comigo com a Mônica. Porque a gente era muito amigo, né? A gente passou a ser muito amigo. Era ele com a Mônica e eu com a Ana. A gente sempre saía junto. Aí eu falei. Não, cara. Tem muita coisa aqui pra... Não, tem nada. Tu não vai jogar mais não, cara. É melhor tu investir nessa área fora do campo que é melhor. Ele falou. Olha que... Pô, foi o visionário. Foi o visionário, pô. Eu falei. Não, não. Vou continuar aqui. Enfim. Aí foi. Foi embora pra Holanda. Fui padrinho, cara. De três casamentos. Eu arrumava três. No terceiro, minha mulher falou assim. Chega. Jogou pra ele. Não tem mais. Não vou mais. Não vou mais. E ele casou mais depois. Não casou? Já casou mais um pouco depois. Casou, casou e tá sozinho. É, porra. Testou um monte de vento. Mas tem muita história. Eu paro de jogar com 28 anos. Em 1991, eu rompi o ligamento cruzado. Não tinha ninguém que fizesse a cirurgia no Brasil. E no joelho que você já tinha pra dentro, né? Aí passo a ser treinador de goleiro do Vasco da Gama. O Vasco de novo na minha vida. Em 1992. Aí eu vou pro Vasco. O Nelsinho Rosa vai embora pra seleção da Arábia. Leva toda a comissão técnica. Já e Bragança. Vai todo mundo embora. E eu vou fazer o tratamento no joelho. Quando eu chego lá, o doutor Eurico com o Paulo Angione me convida pra assumir a parte de preparação de goleiro do Vasco. Pô, você é professor. Você é um cara, porra, querido aqui dentro. Todo mundo gosta de você. Porque eu iniciei aqui. Aí comecei com o Carlos Germano. Pô, que parada. Aí começa com o Carlos Germano. A gente campeão carioca, 92. Bicampeão carioca, 93. Tricampeão carioca, 94. Era o Germano e Caetano. É. Germano, Caetano e Márcio. E Márcio. Mas, pô, Márcio. Isso, isso, isso. Aí, tricampeão carioca. Tinha trabalhado em 92 e 93 com o Joel. O Joel foi pra Arábia. Ele me convidou, mas eu não podia ir. Não podia sair. Não valia a pena pelas minhas... Trabalhando no município. Trabalhando já no... Academia. Já tinha uma academia. Já tinha... Enfim, ele foi ou não foi. Ele volta pro Fluminense em 95. Aí me faz um convite pra ir pro Fluminense. Cara, aí, na moral. Só pra galera entender. O tamanho dessas oportunidades do PC. Porque o PC teve no... No Vasco de 92, 93, 94. Que era uma seleção, cara. Uma seleção. Daí, ele vai pro Fluminense de 95. O Fluminense tava morto. Isso, no Carioca. Porque o Ellerson tinha sido o goleiro mais vazado. O Fluminense quase cai no brasileiro. E aí, eu lembro, como se fosse hoje, que o Joel me fez o convite. E valia mais a pena. Falei, pô, vou arriscar com o treinador. Vou ficar com o treinador dentro de uma comissão técnica. Porque antigamente era muito o fixo, né? O treinador de goleiro fixo ali. E era pouco valorizado. E o que o Joel me ofereceu era muito mais que o Vasco. Aí eu fui no Eurico conversar. Doutor Eurico, ele falou. Falei, tô com uma proposta do Fluminense. Ele fez. Ah, fala de time. Ele falando pra mim. Eu falei, que isso, doutor? Ele falou, não, não. Você não vai sair. Eu falei, doutor, é a oportunidade da minha vida. Eu preciso sair. Ele falou, ó. Eu vou deixar você ir. Mas se você passar lá um período e não se adaptar. A porta do Vasco tá aberta. Que maneiro. E você voltar. Enfim, aí eu fui. Fui campeão carioca com gol de barriga do Renato. Não, do Ailton. É do Ailton, tá na fúmula. Ele fala que tá na fúmula. Eu acompanhava o Fluminense nessa época. É, mas se você olhar o gol, a bola bateu no Renato. Tá bom, mas vale o que tá escrito. Sabe o que tá escrito na fúmula. Olha a história. O Ellison foi o melhor goleiro do campeonato. Eu conheci o Ellison. O melhor goleiro. Que tinha feito o ano anterior ruim. Usava a camisa. E naquela final contra o Flamengo. Nessa final. Eu encontrei com ele na academia. O Ellison. Eu acompanhei. Eu sou compadre do Ailton. Então esse time todo. Eu ia em todos os jogos. Dejaí. Quem levava os caras pra beber era o Anselmo. Eu não bebo, pô. Mas tu levava pra beber. Eu que dirigia. Eu que dirigia. Rapaz, aí nesse último jogo a gente fez. Ganhou o campeonato. A gente tá comemorando quem passa por trás de mim. Vai falar assim. E quer sair do Fluminense e vir pro Flamengo? É verdade que a gente tinha voltado. Eu digo pra você porque tem muita coisa nossa. E ele falou, quer ir pro Flamengo? Como é que tá aí? Eu falei, pô, já não recebo há três meses. Era o Cid Zantunes na época, não era? Era o Cid Zantunes. E foi pro Flamengo? Segunda-feira. Fui pra Laranjeiras. Conversei com o Joel. Conversei com o Alcides Zantunes. Eles acharam que... Cada um sabe. O Joel falou pra mim. Cada um sabe onde seu calo aperta. Eu falei, Joel. Não é nem... O Flamengo tá me oferecendo o X. Eu ganho aqui, isso aqui. Cada um sabe. Ó, Joel. Tô liberado? Tá. Porra, saí do treino de manhã. Fui me apresentar no Flamengo à tarde. Dois dias depois eu tava fazendo aquela viagem. Flamengo. Cristina, Japão e Espanha. E aí fiquei no Flamengo. Aí tem uma história fantástica no Flamengo. 95, aí eu vou. Nós vamos pra viagem. Era o Edinho, o treinador. Do Flamengo. Do Flamengo. Eu era o treinador. Márcio Meira, preparador físico. E eu treinador de bolheira. Foi logo depois do Carioca mesmo. Ele treinou de manhã. Já se apresentou de tarde, caralho. Fui. Aí fui embora. Fomos pra viajar. Chegamos lá. Confusão, né? Sábio Romário Edmundo. Ataque dos sonhos. Confusão todo dia. Tinha confusão todo dia. Aí fomos jogar um jogo lá. Enfim, o Edinho se desentendeu com o Edmundo. Já voltou balançando. O Edinho já voltou. Nós voltamos, olha só. Como é que é? 95 que eu tô falando. Voltei. Vamos jogar um jogo com o Corinthians em São Paulo. O Flamengo perdeu 2x0. Dois gols do Serginho e das Arábias. Serginho. Que fez dois gols. Caralho. Aí nós voltamos sábado. Isso foi sábado. Aí o Edinho balançando, balançando. Eu tô com a minha esposa e minha família num restaurante vendo o jogo do Vasco. Vasco jogando com São Paulo. Eu tava vendo o jogo. Aí o cara dá uma notícia. O Edinho não é mais treinador do Flamengo. É, tá reunido agora o Kleber Leite, o Plínio e o Paulo Angione pra definir. E nós vamos dar o treinador daqui a pouco. Olhando. Agora vamos dar com exclusividade. O treinador do Flamengo é Paulo César Guzmão. O que? Assume como treinador. Eu não sabia, não. Não tinha o falar contigo. Meu telefone é aqui. Meu telefone é aqui. E começou meu telefone. Flamengo, não tem filho, né, irmão? É isso aí. Treinador do Flamengo? Pô, eu. E toca o telefone. Imprensa toda do Rio ligando, 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 ligando. Eu falei, não vou atender, não vou atender. Não dormi, cara. De almoço, fiquei até o Paulo Angione. Não, você vai. Eu falei, não vou, não quero. Quero chegar à seleção como treinador de goleiro. Porra, eu tenho o sonho de chegar à seleção como treinador de goleiro. Vem pra cá. Era o Paulo Angione que tava no Flamengo? Era o Paulo Angione, era o gerente. Aí, reunião. Sete da manhã, com Kleber Leite, Plínio e Paulo Angione. Mas eu já tava decidido que eu não ia assumir. Aí eu fui pra reunião. Falei, não quero, não quero, não quero. Eu vou ajudar vocês, mas não quero. Esse primeiro jogo. Só era o jogo da Supercopa dos Campeões da Libertadores contra o Vélez, lá na Argentina. Aquele jogo da porrada? Não, da porrada foi em Uberlândia. Não, da porrada foi em Uberlândia. Aí eu vou. Escuta essa. Cara, cheguei lá. Falei, ó, vou ajudar. Esse jogo eu vou como treinador, mas eu não vou ficar, não. Pode procurar um treinador. Não tinha nome, Flamengo. Não tinha nome. Tô dando treino. Aí, à tarde, fui montar um treino tático, montar o time pra ir. Aí montei o time. Daqui a pouco chega a charanga do Flamengo, entrando pelo portão e tocando. Da Gávea. Entrando assim. E eu, todo mundo olhando, o cara vem contornando ali o portão da Gávea, né? Aí, quando eu olho, vem o Kleber Leite no meio com o Washington Rodrigues. Caraca, o Paulinho. O Paulinho. Entrando. Ah, eu queria até ser. Continua. A charanga parou no portão, o Kleber entrou com o Washington. Aí vem entrando assim, vem na minha direção. O Washington, a gente sabe, né? Pô, é o cara da comunicação, flamenguista. Aí o Kleber falou. Ele me chamava de PCzão. PCzão. Aqui o nosso treinador. PCzão. O Washington é o nosso treinador. Aí ele me abraçou. Falou assim. Tu vem me ajudar porque eu não sei. Eu falei. Meu Deus. Cara. Bom, vou te ajudar. Mas já não era tua cara. Era muita história, cara. Aí o Romário vai, porque o Washington, na Copa de 94, nos comentários, falou mal do Ronaldão. Falou mal do Romário. O Romário vai e desmaia no campo. Não vou. Não vou pro jogo. Enfim, fomos pra Argentina. E ainda era de mundo, sabe. Sabe o Romário. Ainda era o trigo. Aí o Romário não foi. Nunca vi uma coisa. O Dr. falou de estúdio neurovegetativo. Nunca vi uma coisa. Teve que internar o Romário. Aí internou o Romário. A gente tá sempre foi internado. Vai, rapa do planeta. Vamos embora. Dez minutos internado. Quem vai jogar no lugar do Romário? Falei, o Edinho, o Nélio, não tinha renovado o contrato. Falei, Cleber, renova o contrato com o Nélio. Renova o contrato. O Nélio tá treinando pra caramba. E eu pedi. Eu vou renovar. Aí, eu não vou com o contrato do Nélio. Eu pedi o contrato. Eu pedi pra renovar o contrato do Nélio. Já o Nélio renovou. Tá renovado. Mete o Nélio no time. Mete o Nélio no time. O Nélio corria pra todo mundo. É isso aí. Corria pra todo mundo. Aí fizemos um tripé de volante. O Austin falava que era suate. Não lembra disso, não? Era Dejaí, Pingo e Márcio Costa, cara. Nossa. Dejaí, Pingo e Márcio Costa e o Nélio. E na frente, Edimundo e Sávio. Que o Dejaí tinha sido campeão estadual pelo Fluminense. Dejaí foi junto comigo pro Flamengo. Isso aí. Mas Dejaí e Márcio Costa foram junto comigo. Eu lembro. Caraca que mal. E aí nós fomos juntos. Aí chegamos lá. Fomos pra Argentina jogar. Chegamos na Argentina. Antes, cara, não tinha análise de desempenho. Tinha nada, gente. Que tinha que fazer tudo. E eu com o Austin, porra. Eu de auxiliar dele direto. Aí subiram o Flávio Tênios. Flávio Tênios subiu pro profissional pra ser treinador de goleiro. Falei, ó. Nem se empolga. Porque eu vou voltar pra minha função. Você não vai ficar aqui, não. Eu falava pra ele. E, cara, não tinha nada. O Austin chegava nos outros países. Pedia as fitas pra gente poder ver. Analisar os times, sabe? A gente analisava. Montava tudo. Dava pra eleição. Ele só entrava no final. Aí ele ia. Pô, esse jogo foi... Contra o Vélez era campeão do mundo. O Vélez tinha sido campeão do mundo. É verdade. Vélez de Chilavé. Pô, e era o Bianchi? Era o Bianchi, era o treinador. E até o Rogério Senna aparecer. Chilavé era o goleiro com mais gols. Chilavé. Fomos jogar. Começou o jogo. O Chilavé fez um gol de falta. Um a zero, o Vélez. Em segundo tempo, a gente empata e vira. Edmundo e Sávez fizeram o gol. Viramos o jogo. Aí, tiramos um volante e botamos o Rodrigo Mendes. Ô, Rodrigo Mendes. Rodrigo entrou, metemos três... Se não foi três a um, três a dois. Digamos, do Vélez lá dentro. Ai, engraçado demais. Ele tá sentado dentro do vestiário do Vélez. O Aston tinha ido pra coletiva. Ele tá sentado ali. Porra aí. Não vou falar, mas também tem um mergulho assim. Não é. É o mesmo Aston. O Aston é sensacional. O Aston é meu irmão. O Aston é meu irmão. O cara que... Aí ele conseguiu a glute. Ele trouxe todo mundo pra ele, né? A capacidade de comunicação dele. O carisma. O time ficou todo na mão dele, cara. Foi a melhor... Nós chegamos à final desse campeonato, né? Nós perdemos pro Independente aqui no Maracanã. Ganhamos do Independente, mas tinha perdido na Argentina 2x0. Perdemos de um. Foi o único jogo que a gente perdeu. Lá na Argentina, perdemos o título. Foi o vice-campeão da Supercopa. Mas foi sensacional, cara. Foi muita história. Teve um jogo contra o Juventude. O segundo jogo, a gente saiu de Buenos Aires e foi pra Caxias do Sul jogar. Era a estreia do Leão no Juventude. E eu e o Aston. Romário vai pra Caxias. Edmundo volta pro Rio que tava suspenso no Brasileiro. Enfim. O Aston ficava no banco. Ele ficava com o monitor. E com o fone de ouvido ouvindo o que o comentarista tava falando. Era o seu nonô. De Noronha. Não, era muito engraçado. E eu na beira do campo por causa do crefe, né? Ah, entendi. Caraca, aí eu tô lá. Caraca, eu não sabia disso não. Aí o Aston, depois ele me contou que ele tava com o fone. E os comentários falaram, olha o PC. Só fala assim, volta Sávio. Volta Nélio. Volta Sávio. Volta Nélio. Mandando a gente voltarem, né? E não grita uma vez volta o Romário. Os caras falando, né? Não volta uma vez o... Aí. Ele vai naquele fone na boca do... Ali na beira do campo. Volta Romário. Volta Romário. Sensacional. Aí, Fernandes, escuta essa. Escuta essa. E Sávio. 2x0. Fala, ganho dois gols do Sávio. E o Romário toma de perder gol. E toma de perder gol. Puto caramba, Díaz. O Aston chega no banco e fala assim, vou tirar o Romário. Nós vamos fazer um corredor aqui e vamos homenagear ele quando ele estiver saindo. Eu falei, não faz isso não, cara. E eu, não faz isso não, cara. Deixa ele até o final. Então deixa ele fazer um golzinho aí. Eu quero fazer uma homenagem pra ele. Fala, cara. E o Paulo Anjo olha. Ô, Paulo aí. Ele é o treinador, porra. Eu falei, eu sei, cara. Só tô falando pra deixar um pouco... Levantou a placa, rapaz. Quando levantou a placa 11. Puta. O Romário veio na minha direção me olhando, me xingando, me chamando de ingrato. Me xingando. Fui eu não. Foi ele, caralho. Não, não. Não falei pra ele. Ele me passou, me xingou. Eu falei, é você. Tu vai ver lá dentro. Aí, quando ele desceu e passou, o Paulo Anjo saiu atrás dele pra dentro do vestiário. No Jacone, né. Aí, no final, já tava mais tranquilo. Aí, quando eu vi no avião, eu falei, Kleber, arruma o assistente pro... Eu não gosto que eu não vou ficar. Eu vou ficar. Aí, foi o Arthur Bernardes. Arthur Bernardes. Aí, o Arthur, o jogo foi num sábado. Arthur Bernardes. E aí, tu voltou pra ser... Aí, o Flávio Tênis desceu pro... Eu não te avisei? Vai se empolgando. Se tu ficar ali de bucha, ali, correndo, só eu... Não. E era muita história, cara. Pelo amor. E você já se inscreveu no nosso canal aí? Assinou o sininho? Uma resenha dessa daí, ó. Pronto. Senão ela me bate, né. Eu deixei se virar aqui, meu irmão. Porra. Estão vendo a desvoltura do bandido? É cada dia melhor, né. Mas, porra. Na moral, eu pensei falando do Romário aqui, da... Da relação. Eu não sabia que... Essa relação próxima. E de que você tinha sido tão cedo auxiliar técnico. É, não, e eu passei, mas eu tinha um objetivo claro. Eu queria chegar à seleção, cara. Eu queria chegar à seleção. Como preparador de goleiro. Como preparador de goleiro. Que era a forma que eu gostava, onde eu dominava, né. Porque o treinador de goleiro, ele foca no trabalho ali, né. Hoje, muito mais direcionado aos goleiros. É uma comunidade à parte dentro de um grupo, né. Isso. Você trabalha mais isolado com os caras. Você tem uma comunicação mais direta com eles. Mas a tua visão, a tua visão tática já não é igual de um assistente e de um treinador pra você dar um salto grande, né. Então, assim, depois desse primeiro momento de 95, eu passo a olhar o jogo como um todo, né. A forma do treinador, a forma do assistente, a forma que eles trabalham. Enfim, eu passei. Aí, em 96, nós fomos campeões. Joel vai pro Flamengo. Isso. A gente foi campeão carioca. Aí, depois, eu recebo o convite do Vanderlei pra trabalhar com ele. Aí, eu passo a trabalhar com o Vanderlei em São Paulo. Aí, em 98, o Vanderlei vai pra seleção. Aí, chega no Santos. A gente ganha o título do Rio-São Paulo aqui. Sim. Em cima do Flamengo. Aí, sai, volta pra Santos. Ficamos em terceiro no Paulista e quarto no Brasileiro. Aí, saímos do Santos e aí fomos pro Corinthians, né. Aí, do Corinthians foi o salto. Os Corinthians nós ganhamos tudo. Pô, não. A gente tá falando de um Flamengo. É. Pô, só com um craque que não conseguiu vencer. Aí, tu pega, tem uma passagem legal pelo Santos, né, que também é um grande time. E peguei o Zete, cara. Pô, pegando ali na época, o Zete e o Tevez tem uma passagem engraçada demais. O Zete chegou e eu chato com percentual. Eu sou chato pra cá. Você sabe disso. Percentual de gordura, você sabe. Eu sou chato. Eu sou chato demais. Foi meu treinador. Aí, eu cheguei lá. Aí, eu vou pegar o bumbum com percentual de gordura do Anselmo. Porque ele, assim, ó. É com alicate. Tá de fômetro, assim, ó. Eu cheguei pro Zete. Quando eu abracei o Zete, assim, peguei aqui e falei, nossa senhora, vou ter trabalho demais. Falei... Aí, no outro dia, eu falei, Zete, sobe na balança. Ele falou, não suba em balança. Eu falei, Zete, agora é protocolo. Você vai subir na balança. Você vai tirar. Não, não faço percentual. Vai fazer, Zete. Ele disse, eu ganhei tudo. Ele falou, eu ganhei tudo, assim, com esse peso. Eu falei, podia ter ganho muito mais. Mas você vai se sentir mais leve. Você vai fazer, cara. Porque aqui é protocolo. Você vai ter que cumprir os protocolos que a gente tá colocando. Já era chato. Já chegou. Cheguei. Aí eu falei, ó. Eu vou só passar pro Vanderlei. Imagina só. E o Vanderlei, o Vanderlei, foda com... Tem que cumprir, tem que cumprir, meu camarada. É assim que vai. Falei, vou comunicar ao treinador. Falei, Vanderlei, o Zete. O quê? Porra, o Zete foi bicudo comigo. Bicudo. Sabe, porque acaba tendo uma... É. Porque eu não vou... Quando eu trabalho, Olha, eu não vou fazer clube de amigos, né? Sim. Se a gente for amigo, bacana. Mas eu vou ser profissional, extremo. Porque os meus atletas, Eles entregando o máximo, o melhor, Eu sei que dentro do jogo vai... A excelência vai estar próxima ali Pra gente poder conquistar. Só pra te comentar. Em 97, em 96 no Flamengo, Quem era o goleiro? 96. Era o Roger. Era o Roger. Roger Emerson. Depois voltou o Zé Carlos. O Zé volta. Isso que eu ia falar. O Zé ainda volta da seleção, cara. Sim, sim. Só pra eu ter uma ideia de quem trabalhou. O Carlos ainda voltou à seleção. De quem tinha trabalhado. A gente chegou no Santos e era Zete. Zete, Marcelo, Martellotti e Edinho. É, Marcelo, Martellotti. Era os três. Eu trabalhei uma geração de goleiros no Brasil Que eu peguei todos os goleiros em alto nível. Quando eu chego na seleção em 98, Meus três goleiros eram... Meus quatro goleiros eram O Dida, O Marcos, O Rogério Ceno e o Carlos Germano. Só que o Carlos Germano depois machucou e perdeu o espaço. Só que na Olímpica vinha Elton, Júlio César, Fábio Costa, Silvio Luiz... O próprio Fábio, o goleiro... Fábio. Eu vim pegando esses meninos na seleção. Todos em alto nível, né? Tanto que a gente pega e faz uma reformulação Na Copa do Mundo de 98, que o Brasil perdeu pra França. Quando a gente faz a primeira convocação, O Tafarel fala que o ciclo dele tinha acabado na seleção. O Tafarel, ó, porra, não vou mais, assim, assim, Porque já deu o meu ciclo, entendeu? Então, tranquilo, vamos fazer uma renovação. E aí vinha o Marcos, Foi o melhor goleiro da Libertadores. O Dida vindo de uma... Tinha uma transferência, Mas estava em litígio com um problema de passaporte com a Itália, Que ele tinha ido pro Milan. E sim, depois certou e voltou. É, e o Rogério Ceni voando no São Paulo. Então a gente tinha... Muito cara bom. Muito cara bom. Peguei toda essa geração que foi campeão do mundo, A gente fez toda essa reformulação. Né? 98 e Corinthians. Eu fiquei Corinthians e seleção, Corinthians e seleção. No Corinthians era 98, era o Dida. Era o Dida. O Dida era meu goleiro na seleção e no Corinthians. Pô, cara, aí... Deixa o seu like, rapaziada. Clique aí no sininho pra ativar as notificações. Falou? Compartilha. Porque essa do PC... Esse Corinthians de 98, Quem não conhece, busca aí. Pouco tu busca em algum lugar. E agora não, que fica vendo aí. Esse Corinthians de 98. Aí o PC chega você lá com esses protocolos... 97 no Santos. Aí não fez. Com esses protocolos todos. Porque o PC era chatão com esse bagulho de protocolo. Mas foi um método que você criou seu. Meu. Era uma metodologia própria. Era a minha metodologia. Que... Quando... O Vanderlei, ele era muito seletivo, né? A comissão técnica que eles falavam que era patota, né? Era a patota do Luxemburgo. Não, panela só riu pra quem tá de fora. Era o Osvaldo. Era ele. Ele era o cabeça. Um cara inteligentíssimo. Um visionário. Era o Osvaldo que já trabalhava com planilhas. Com scout. Com tudo. Com números. O Osvaldo vinha como assistente. O Melo, que era o cara da preparação praticamente... Na minha opinião, foi um dos caras que revolucionou o trabalho físico do Brasil. Que ele incorporou a bola, né? Aliado ao desenvolvimento físico-técnico. E eu, né? E aí vinha como fisiologista o Fábio Masseredian. Ficou na seleção até a última Copa do Mundo. Ele era fisiologista. E tinha toda uma... A comissão técnica do Corinthians praticamente era a comissão técnica da seleção. E como consultor da seleção no Corinthians, eu tinha só o Seu Valdir de Moraes. Que tinha sido pioneiro como treinador de goleiro do Brasil. É o cara que tinha ganho tudo. E já tava com uma idade que... Pô, eu aprendi muito com o Seu Valdir. Seu Valdir era... Era uma enciclopédia de goleiro. Era o Seu Valdir. Sentava com ele. Tudo, velho. E ficava comigo o tempo inteiro. Aí foi... O Neil útil ao agradável. Ele ficava comigo no Corinthians e ficava comigo na seleção. O tempo inteiro. Todas as competições. Então, o que a gente disputou, a gente ganhou. Tanto na seleção, quanto na... A seleção, a gente ganhou a primeira Copa América que a gente disputou. A gente ganhou, em 99, no Paraguai. Depois a gente disputou o pré-olímpico. A gente ganhou o pré-olímpico em Londrina. Pé nas costas. A gente só não disputou a Copa do Mundo. Mas nós chegamos na Olimpíada. Na Olimpíada, a gente foi desclassificado por camarões. Aquele golden goal. Golden goal. Daí, ali, interrompeu o trabalho. Não, mas... Isso na seleção. Pô, no Corinthians, aquele time de vocês, campeão brasileiro em 90... É. 99, tá? 99, tá? Em 98 era o Ney. Em 99 já era o Dida. Já era o Dida. É. Mas, pô... Time de 90... Qual? 98, quem? O time de 98 era... O time de 98 era Ney. Ney. Índio. Cris. Isso, Índio, Cris. Batata. Silvinho. Pode ser. É. Pode ser. Vampeta. Vampeta. Gilmar era a reserva, né? Fubar. Vampeta, Rincon. Ricardinho. Marcelinho. Edilce e Didi. Didi. Didi, né? É. O Luizão só chega em 99. Só chega em 99. Pô, meu irmão. O de 99 era... Ah, de 99 era... 99 era melhor. Aí, porque aí... Aí, chega... Não. Se eu não me engano... Não. Era Cris e Gamarra. Cris e Gamarra. Cris e Gamarra. Depois vem Gamarra e Batata. 99. É. Porque aí, Índio, Gamarra, Batata e Kleber. O Índio, cara. O Rodrigo jogava o campeonato e tudo. Quem saía na foto era o Índio. Isso é verdade. O Índio, cara. O Índio era de cinema. O Índio era caricato demais. Porque ele era Índio mesmo, né? O meio campo passou a ser Rincon, Vampita, Ricardinho, às vezes o Edu Gaspar. Que aí já era um 99, já era o Osvaldo. Que o Vanderlei fica só na seleção exclusiva. E a gente fica... Eu fico Corinthians e seleção. Corinthians e seleção. E aí, o que o Osvaldo começa... Aí o Osvaldo começa como treinador. No Rio e São Paulo não vai bem. O Corinthians leva o Evaristo. O Osvaldo vem para o Sub-23. O Evaristo não caminha, eliminado pelo Juventude na Copa do Brasil. Sai o Evaristo e o Osvaldo Assume. Aí ganhou o Brasileiro com o pé nas costas. Porque o time era bom pra caramba, né? Muito bom. Aí já era o Luizão e Edson. Porque o time carregava qualquer um. É isso aí. O time carregava... Pô, e como é que era pra você? Pô, assim, você tinha que ter um jogo de cintura da porra, pô. Porque era uma época diferente, uma cultura diferente do jogador de futebol. Tu, como tu falou mesmo, eu trabalhei contigo, sei. Você é um cara de processo, um cara chato. Não, tu quer o bagulho que seria feito de forma correta. O Osvaldo também. E como é que administrava esses caras? Como é que administrava o Edilson? Eu joguei com o Edilson, pô. Administrava o Edilson, o Luizão, o Vampeta. Os caras em São Paulo, o bicho pegando todo dia. E não era... Eu falo às vezes pros meus... Os clubes que eu trabalho, que era assim. Eu trabalhei em clubes que a União era... O time tava unido, como foi o Cruzeiro 2003, que a gente ganhou tudo. Vamos chegar lá. Mas já trabalhei em clubes que não podiam se espalhar no vestiário, que era o Corinthians. O Marcelinho não podia chegar perto do Rincón. Então assim, nós jogamos um jogo da Libertadores contra o Jorge Wilstermann em Cochabamba. que, na preleção, era o Evaristo ainda. O Gamarra e o Rincón falaram assim... Ó, vamos trabalhar a bola, porque aqui a gente vai ter dificuldade pra ficar respirando. Vamos trabalhar bem essa bola pra gente não ficar correndo à toa. O Rincón e o Gamarra, que já tinham jogado lá, eliminatória. Enfim, começou o jogo. Combinamos, todo mundo trocava. Aí o Edilson não dava bola pra ninguém, o Edilson. E o Rincón, o Edilson toca a bola, o Edilson toca a bola. O Edilson nada, o Edilson nada. E eu atrás do gol, né, na entrada do vestiário. Só um escanteio, o Rincón veio, eu vou pegar o Edilson. Ele falou, vou pegar o Edilson no intervalo. Aí eu já atrás, eu falei, vai dar merda. O Edilson era o capitão do time, era o Gamarra. Era o Gamarra. Era o Gamarra. Dando entrevista e ele procurando o Edilson. O Edilson passa batido por mim. Fala, você segura em Rincón que ele quer me bater. Ele era abusado, ele. Abusado demais, caramba. Abusado demais. Aí eu... Porra, cara. Lembra aqueles tapetes pretos cheios de bolinha assim? Caramba, que ficava no chuveiro. Porra, que os caras... Pô, tava no vestiário inteiro. No vestiário e escorregava pra cacete. Porra, eu tô ali de chuteira, né? Aí o Rincón vem e eu segurando o Rincón assim. Eu falei, Rincón, você não me segura. Aí me levanta e bora. Se eu segurando. Pô, negão grandão forte. Pra te empurrar. Você não me segura, não me segura. Cara, tinha umas histórias do... Caraca. Aí o Edilson falou, Rincón, não sei se eu gosto de bater em pequenininho. Bate no Vampeta, que é o doutor. Não me mete nessa história, não. Tem nada a ver com isso, não. Nem bota nessa história, não. Não, porque, porra, como é que tu diminui esses caras, pô? E é uma verdade. A galera fala muito hoje de... De união. De vestiário. Tem que ganhar o vestiário. Cara, isso é legal pra caramba. Quando dá. Quando não dá, tu tem que ter os caras profissionais no campo e resolver no campo. Claro que os caras vão resolver dentro do campo. Lá dentro do campo resolve. Lá fora do campo. Porque, assim, a afinidade, a identificação, natural. Você vai, às vezes, se identificar. As esposas vão estar juntas. Você vai sair, vai pra jantar. Mas isso não quer dizer que vai acontecer. Isso vai ser... De uma forma ou outra, às vezes, um não consegue olhar pro outro. Não, não vai. As diferenças são grandes, entendeu? Porque quem tá de fora quer romantizar. É quando você estiver lá dentro, se respeitar e jogar com uma equipe. Aquele time era... Aquele time a gente sabia que ia entrar e ele ia competir pra ganhar. Qualquer competição que a gente entrasse, a gente ia competir pra ganhar. Tinha grandes elencos também, mas o nosso time era muito forte. Nós ganhamos dois brasileiros seguidos ali com aquele playoff que tinha... Da forma que era. Classificavam oito e depois o playoff. A gente classificou nos dois anos e foi em primeiro. A gente levou vantagem até o último jogo. Entre o 99 a gente campeão com empate. Isso. A gente empatou com o último jogo. Deu o primeiro. E jogaram contra times... Atlético Mineiro. A gente perdeu o primeiro jogo em Belo Horizonte. Ganhamos o segundo. E empatamos o terceiro. Então, assim, era um time muito forte. Muito forte. E as duas... Uma final foi contra Cruzeiro e outra contra Atlético Mineiro. Isso. Não é isso? Isso aí. 98 Cruzeiro e 99... Não, e os dois times eram... Timassos também. Tanto o Atlético quanto o Cruzeiro. Eu lembro do Miller. O Miller estava voando baixo no Cruzeiro. Dida era o goleiro do Cruzeiro. Dida era o goleiro do Cruzeiro. Era muito difícil. E essa administração de egos era muito mais difícil. Era muito mais difícil porque você não tinha como monitorar os caras. Hoje em dia, a própria sociedade monitora os atletas. Hoje não. Hoje, o que a gente fala é o seguinte. Porque esses caras davam problema, mas eles entravam em campo e resolviam. É isso. Eles resolviam dentro do campo. Então, quando eu falo que eu fui treinador do Romário, do Bebeto, do Júnior Baiano... Pô, os caras entravam em campo e resolviam, meu amigo. Não tinha... Eles saiam na porrada entre eles, não é isso? Mas... Teve um jogo do Vasco em... Que aí veio o Romário de novo, né? Que a gente... Estou dando uma pulada. Em 2001, quando eu passei a ser interino do Vasco, o time do Vasco era um timaço. O Hélio dos Anjos era o treinador. E aí, o problema de grana, o Hélio foi embora. O Vasco não tinha ninguém para contratar. Eurico, Isaías, Tinoco e Romário. É o PC. Agora está na hora do PC. Ele não aguenta mais chutar, não, porque ele está com o joelho ruim. Agora ele vai querer. O Paulo Valor. O Romário. Vamos lá. Aí eu vou passar a ser treinador interino do Vasco. Fiquei nove jogos como interino ali em 2001. Bom, naquela seleção. Seleção. Porque o Joel saiu... Quando a gente saiu do Corinthians, a gente perdeu para o Palmeiras a semifinal no pênalti. A gente perdeu no pênalti. E olha o que eu vou falar. Cara, aquele jogo... Um pouco desse jogo, cara. Esse jogo é memorável, cara. Foi um dos maiores jogos da história. Eu participei de alguns jogos... Foi aquele que o Marcelo perdeu. Ele não perdeu. Eu falei com o Marcelo. Eu tinha voltado da seleção com o Marcos e com o Dida. Os dois. Eu conheci o Marcos aqui na Palmeiras. Não, é meu goleiro. Foi meu goleiro na Copa América. Foi meu goleiro nas eliminatórias. Na Copa das Confederações. Esse é o Marcos. O ponto é onde ele ia. O lado que ele tinha preferência. Reuniu. O Oswaldo reuniu todo mundo. Foi para a pênalti. Ali na semifinal. Paulinho, fala para eles. Eu falei, deixa eu falar uma coisa para vocês. O canto do Marcos... Se vocês baterem no canto direito e embaixo, ele chega em todo. De meia altura para baixo, ele vai chegar em todo. Agora, do lado esquerdo. Do meio para o lado esquerdo, pode acertar. Todos os meninos que bateram o pênalti. Edu Gaspar. Os meninos que foram bater, eles bateram tudo. Adivinha onde o Marcelo bateu? Do lado direito. Do lado direito do Marcos. O Marcos pegou. Quem foi demitido? Comissão técnica toda. Pô, perdeu. Não, acho que foi... Já teve outro com outro confronto desse tamanho entre os dois? O título paulista com ele já tinha ganho, cara. Isso, mas um jogo... O gol da apetecada do Edilson, já tinha ganho. Cara, e essa porra desse jogo? Só apanhou não? Pensei batendo em você não. Porra, veio ali quando o Renato pula. Sou eu que estou segurando o Ivaí, cara. O Ivaí para o que os caras queriam pegar o Renato. O Renato entra e dá uma pernada no Paulo Nunes e sai correndo, né? Aí, cara, sai correndo por aqui e os caras do Palmeiras em cima. E ali... Você viu como é que é o futebol. Eu estou tentando segurar. O Renato passa por mim. O Ivaí vem os caras segurando. Os caras me levaram, né? O Renato pula do fosso. Ele pula lá embaixo. É o Renato goleiro. Tem um que pula. Ele pula, caiu. Aí, pulou. Ele pulou ali no Morumbi. Ele pulou o fosso. E é alto ali no Morumbi. A cara se pendurou e jogou, cara. Ele queriam matar ele. E ali, quando eu chego na... Futebol raiz, como a galera fala. Quando eu cheguei no vestiário ali, eu ia me apresentar à seleção no outro dia. Já era a Copa América de 99. Quando eu chego no vestiário, tem umas 10 ligações do Vanderlei. Falando que o Edilson estava cortado. Cortou o Edilson. Você vê como é que é o futebol. Com a da PTK, ele cortou o Edilson. E aí, quem vai convocado? O Ronaldinho Gaúcho. Era o Ronaldinho. Foi a oportunidade que o Ronaldo foi. 18 anos. 18 anos. Na PTK da do... Tu vê como... Ser bom é importante. Mas só ser bom... Além de ser bom, de ter que ser dedicado, a dedicar de tudo, fazer tudo certo. Tem que ter uma... Ele até podia chegar na seleção. Ele ia chegar. Mas podia ser em outro momento. As coisas poderiam não acontecer da forma que aconteceram. Aí o Ronaldo vai e entra naquele jogo. E o Ronaldo tinha feito um jogo Inter e Grêmio. O Ronaldo acabou com o jogo. Acabou com o jogo. Até caiu a vida do Dunga. Dunga. Aí, o Ronaldo na seleção. O Ronaldo entrou depois ali. Acabou com o Sal nunca mais. Mas, assim, são histórias que... O futebol... Só quem tá ali dentro e quem viveu... É verdade. É verdade. A forma que era. A forma que a gente podia... Essa parte de administração, de você dizer... Pô... Do relacionamento. Porque a gente... Claro que o futebol é uma paixão nacional. É um esporte maravilhoso. Enfim, todas essas coisas romantizadas que a gente sabe que são mesmo. Só que... É uma profissão. Lógico. E em qualquer lugar que você vá trabalhar, você não é obrigado a gostar de ninguém. Só tem que fazer... Profissional. Respeito. Acho que o respeito é fundamental, né? A partir do momento que a gente tem o respeito... A gente não tem afinidade, mas a gente se respeita. Vai lá dentro do campo, a gente precisa jogar como equipe. Como equipe vai jogar. Dessa forma. Existe o respeito, né? Sim. E os caras tinham essa parada. E a forma assim... Todo mundo se respeitava. Quando acabava o jogo, quem queria tomar o Bucanas lá com o Rincón, ia com o Rincón. Queria tomar cerveja com o Vampeta, ia com o Vampeta. Acabou. Assim. Segue o baile, vamos embora. E era assim que funcionava. Esse jogo... Acho que não teve outro jogo entre Palmeiras e Corinthians maior do que esse da Libertadores. Não, porque era aquele momento... Em 98 era o Vanderlei, depois o Osvaldo e o Filipão, né? Então assim, eram os dois... Todos competindo em alto nível o tempo inteiro. E o time do São Paulo era um time massa, o Nelson Batista, era um time massa o time do São Paulo. Verdade, verdade mesmo. De verdade. Esse jogo de vocês semifinal foi praticamente a final. Com todo respeito ao finalista, que eu não me lembro quem foi da Libertadores, mas foi o campeão. O Palmeiras ganhou de vocês e foi campeão. Campeão em cima do bolo. Final antecipada. Porra, o Corinthians tinha esse time que ele falou. E o Palmeiras também tinha. Roque Júnior, Alex... Não, time massa. É... Evaí, Evaí. Evaí, Evaí, Evaí tava lá? Era Oséias. Oséias, Paulo Nunes... O time era um time massa. Porra, o time era um time massa dos caras. César Sampaio. César Sampaio. O time era um time massa. Era o Júnior Latifarce, Júnior do outro. O Júnior Baiano tava no Palmeiras. O Júnior Baiano tinha massa, o time é bom. Os caras tinham uma seleção também. Era o Marcos e o Sérgio, os dois goleiros. Não, é assim... Mas tu vê o tamanho do jogo, né, PC? O tamanho do jogo. O Morumbi pequeno, né? O Morumbi com cento e blau. Espectador lá. Cuspindo o dedo pelas orelhas. Pulando. Aí é legal ter essas lembranças de participar de jogos desse tamanho. Quando a gente ia chegando, esse time do Corinthians, né, ele marcou 98, 99 e 2000, porque ele foi campeão do mundo. O primeiro campeão da FIFA. Quando a gente ia chegando no Morumbi pra jogar, era um corredor assim, os caras faziam um corredor assim e depois chegava pertinho, a torcida empurrava o ônibus até lá dentro. Era coisa de maluco. Os caras faziam coisa de louco. Não, e quando eles invadiam também pra arrumar problema, era de verdade. Não, não tinha problema. Não tinha, ali é, não tem meio termo, né? Ou é lá em cima ou lá embaixo. O jogo que a gente perdeu pro Palmeiras, eles foram pra frente do Paulista Wall Street, era um flat que a gente concentrava em São Paulo, fecharam e ninguém ia sair do ônibus. Com polícia, com tudo pra sair, que os caras queriam pegar todo mundo. Quando os caras querem, eles dizem isso, nunca joguei no Corinthians, falam que eles não vão durante o jogo, eles não xingam, mas se der merda, eles vão até o fim. Pô, em 2001 você virou treinador de verdade. É, interino, interino. Eu fui, eu vim, eu vim pro Vasco. Eu não tentava chutar mesmo, mas não precisa. Ah, já tava desgastar, pô. 98, 99, 2000 na seleção e Corinthians, pra mim foi o desgaste total. Porque quando eu chego no Vasco, eu ainda tava na seleção. É, eu cheguei no Vasco, eu ainda era preparador da seleção. Aí eu vou pra Olimpíada, depois volto. Aí o Vanderlei vai, o Vanderlei sai, o Ricardo tira o Vanderlei, mantém a comissão técnica no jogo da Bolívia, não minto, da Venezuela. O Candim vai de treinador e aí vai toda a comissão técnica pra fazer esse jogo. Foi, a gente fez até um mesclado entre Palmeiras e Vasco, levou, a gente meteu cinco ou seis na Venezuela lá. Aí foi o Romário, voltou Romário, foi Romário, Juninho, Paulista e Eule foram convocados e Juninho e Pernambucano foram convocados, mas os meninos do Palmeiras. O Candim foi inteligente, levou todo mundo do Brasil pra fazer esse jogo lá. E aí a gente volta, o Ricardo tenta convencer todo mundo a ficar. Aí, como o Vanderlei tinha chegado com o Vanderlei. Nessa época o Candim já era o auxiliar dele. O Candim já era o auxiliar. Fez a proposta pro Candim ficar, o Candim não. Saiu todo mundo. Aí volta pro Vasco, fica no Vasco. Aí com o Oswaldo. Aí o Oswaldo vai até a final, a semifinal, a semifinal da Mercosul. Vai até a semifinal da Mercosul. Foi aquele negócio da troca do horário, do treino. Foi, foi. Foi lá e foi demitido. Eu nem sabia que tinha sido demitido. Aí sai em cima da final. Em cima da final. Nem sabia que foi na final. O jogo era terça-feira, o Joel apresentou no domingo. Eu não tava. Outro jogo espetacular. Tava, gente. Quando eu passo no... Ali, aquele jogo da... Aquele jogo do... A virada do século. Não, pra mim, assim... Eu não lembro de outro jogo tão... A gente tava perdendo 3x0 pro... Pro... Eu ia te perguntar qual foi o jogo mais inesperado da tua vida. Não preciso te perguntar. Eu não sei qual é. Porque... A gente... Quando a gente chega na... A gente ganhou o primeiro jogo, perdeu o segundo jogo. Foi o terceiro jogo. O Palmeiras tinha feito a melhor campanha. Foi o terceiro jogo. O terceiro jogo foi... É, foi o terceiro jogo. Aí a gente foi jogar lá. Pô, primeiro tempo 3x0 o Palmeiras. Aí quando eu desço... Eu vou descendo acima, passando... Lembra o Parque Antártico? Era o Vechai do Palmeiras aqui. Sim, era um... Você passava naquele corredor assim. Os caras já estavam abrindo champanhe. Comemorando no intervalo do jogo. Caralho. Porra, eu passei... O Baiano foi expulso no final do primeiro tempo ou no início do segundo? No segundo tempo. No segundo tempo. Aí eu falei pro Joel e pro Alci Portela. Falei, pô, os caras estão... Já estão comemorando lá. O Alci Portela nesse jogo, ele foi fundamental. Porque o Joel conhecia pouco o grupo. O Joel tinha dois dias de treino, né? E aí o Joel falou assim... Eu preciso dar mais velocidade pelo lado esquerdo, Alci. Quem eu coloco? Aí a gente já tava mais junto, que era com o Oswaldo, né? Aí o Alci... Como o Alci falou, ó... Eu acho que o Viola entra nesse jogo, entra bem ali. Viola tocou foda-se nesse jogo. O Viola mudou o jogo. O Romário fez os gols, mas quem muda o jogo é o Viola. Viola rebeu. Porque aí o Viola vem jogar em cima do Arce aqui. Prende os caras, começa a prender os caras. Os caras não têm mais jogo. Começa a jogar em cima do Arce o tempo inteiro. Aí as jogadas passam a fluir por esse lado, né? É um cavalo fisicamente. O tempo inteiro aí os caras começaram a balançar pra cá. O Cleberson começa a aparecer pelo lado direito. A gente começou a ficar pelos dois lados. O Viola de um lado e o Cleberson do outro. E aí começou a prender o Nasa como terceiro. O time dominando o jogo. A bola começa a sobrar pro homem dentro da área. Lá não tem jeito. Sobrou pro Romário dentro da área. É caixa. Não, não acreditava. Não, e quando chegou 3x3, eu tava atrás do gol. Falei, porra, já vai pra pênalti. Eu sabia que o Elton era bom no pênalti. É verdade. Falei, porra, o Elton no pênalti. O Elton... Porra, daqui a pouco sobra lá o Romário Pau 4. Cara, nossa... Tem um chororozinho daquele jogo lá do pênalti lá. Tem um chororozinho. Mas, cara, que jogo. Que jogo. Já falamos desse jogo aqui algumas vezes, cara. Tem uns amigos meus, Vascaíndio, que eles falaram que eles não viram o segundo tempo. Porque eles desligaram, né, TV? Aí começaram a escutar os fogos depois do... Depois do jogo. Eu tava achando que eram os torcedores do... Flamengo. Flamengo. A gente, cara, foram ver só no dia seguinte que a gente ia virar do jogo. Cara, assim, arrepia, cara. Esse jogo foi jogão. Olha que eu nem... Nem, nem... Foi jogão, foi jogão. Eu não vi o jogo. Eu não vi o jogo. Foi o quê? Foi 2000, né? Foi 2000. 2000. Cara, aí, parabéns, cara. Que jogo. E participar daquilo. Mais um, né? É. Pô, cara, que carreira, hein? Parabéns. Eu vim participando de muitas finalidades. Eu tive o privilégio de poder trabalhar com grandes profissionais. Esse de 2000, perdão, o Mundial, a gente falou só com um lado. A gente não falou com o outro lado. A gente falou só com o lado perdedor. Você foi o lado vencedor aqui. Porque você tava no Corinthians, né? Tava no Corinthians. Cara, porque era o time... O time, acho que ainda era melhor o time de vocês de 2000 no início. Era o time massa. A gente tinha o Luizão, né? Ainda era melhor. A gente entrou o Luizão, que a gente não tinha um homem de referência. Em 98, a gente jogou o Mirandinha. Mirandinha, o Edilson... Edilson e Didi, o Mirandinha e Didi. Então era... O que você pode fazer? O Mirandinha tá lembrando do Evaristo. O Mirandinha não vai... Por favor. Desculpa, desculpa. Aquelas histórias do Vampiro serão todas verdades. Desculpa. Caraca. O Luizão chega em 99. E o Luizão vai campeão. O Vampiro também contava essas porras no flagrante. Ah, o Vampiro tá figurado. Fala, fala. Aí em 99. Aí o Luizão foi. O Luizão chega ali. Ainda mais reforça mais o time, né? Porque você... Na hora do... E o Vasco tinha Edmundo e Romário. Mas eu já tinha trabalhado com todos eles, né? Então conhecia todos eles de dia a dia. E com o Dida, né? E tu era auxiliar? Tu era auxiliar do... Não, eu era preparador de goleiro. Só que esse jogo final... Eu comecei o campeonato mundial. E aí vou convocado pra seleção. O Wanderlei me convoca pro pré-olímpico. Sim. Aí o Solitinho entra no meu lugar. Fica como um treinador só nesses últimos jogos. Aí, na véspera do jogo, eu tava... Comissão técnica, o Dida me liga. Ele falou, e aí, o que a gente tem? Aí eu falei, pego... Pego o papel e a caneta aí. Os caras do Vasco podem bater pênalti. Aí, fomos lá. Gilberto. Romário. Edmundo. Os caras todos... Ficou falando por um. Gosta desse canto. Gosta desse canto. Gosta desse canto. Tanto que o Edmundo troca o canto, né? Ele perde o pênalti que a gente vai campeão. Porque ele troca o canto dele de preferência. O Dida já balança pro canto que ele vai. Que ele gosta. Que ele gosta. Ele troca. E o Dida era o Dida, né? Tu vai bater um pênalti qualquer. Tu vê o Dida dando gol. Porque assim, a gente estudava muito. A gente estudava muito, né? A gente começava a estudar o adversário e via. Eu tenho um lance com o Dida muito... Que assim, a gente teve um jogo contra a Argentina na Copa América. Que a gente... Eu tinha todos os batedores da Argentina. Eu sentava com o Dida e com o Marcos. Falava assim, ó. Esse bate assim, esse bate assim, assim. E o Palermo era o batedor da Argentina na Copa América. Só que o Palermo perdeu três pênaltis num jogo anterior nosso contra a Colômbia. E aí... Pênalti pra Argentina. Tava um a um o jogo. Um a um. Quem vai bater? A Yala. O zagueiro. O pessoal me olhava assim e falei, eu não sei. Não sei. Não sei. Esse a gente não estudou. Mas é com ele. Porque o pênalti é isso. A gente estuda, vê o canto de preferência. Mas na hora do pênalti é do goleiro. É dele. Ele que decide, né? É isso aí. É a intuição. Enfim. E o Dida tinha ele. Frio. Ficava frio. Quando bateu, o Dida foi no canto e pegou. Canto direito. Decisivo. Porque na volta o Rivaldo vai e define o jogo. A gente ganha de dois a um da Argentina e vai pra final da Copa América. Assim, o Dida tinha uns negócios assim. Um foi o jogo do... Teve um jogo contra o São Paulo também no Campeonato Brasileiro. 99. Que aí vai o Raí bater. Bateu, o Dida pegou. Aí depois, outro pênalti. Raí bateu, o Dida pegou. O Dida bateu dois pênaltis no mesmo jogo. No mesmo canto ou em canto separado? Não, canto é diferente. E foi o Dida, cara. Porque o Raí tinha voltado. Foi o Dida. Eu lembro. Eu lembro. Foi no ano que o São Paulo até ganhou o Paulista desse ano. Foi com o gol dele. Que ele chegou logo. Chegou a final. Chegou a final. Depois ele entrou. Aí eu lembro que eu fui num programa do Juca Kfuri. Pra falar, né? Do momento do Dida. E o Raí foi. E a gente tava na van indo pra RedeTV lá. E ele falou. Porra, quando ele abre aquela asa lá. Não tem jeito, cara. É muito grande. E é porque a gente tava falando sobre venda outro dia. Quando você vai numa loja. Aí tu compra um produto. E aquele produto te oferece uma qualidade boa. Tudo. Se você voltar naquela loja e tiver um produto mais caro. Você vai comprar ali. Porque aquilo te ofereceu uma boa experiência. É isso aí. A analogia é essa. Aí tu chega no dia. O cara que já pegou uma porção de penas. Tu vai bater. Caraca. Tu já chega todo mundo. Se você pega o jogo hoje. Quando chega no pênalti. O Corinthians inteiro tinha certeza que ia ser campeão. Por causa do Dida. Todo mundo. Ele era o momento dele. Eu dei várias entrevistas. Falando do momento dele. Dos pênaltis. Ele pegou pênalti. Na Copa América. Ele pegou pênalti em Amistoso. Ele pegou pênalti nas eliminatórias. Ele saiu pegando pênalti. Ele pegava pênalti no... Daí foi embora. Pegou pênalti na Champions League. Na final da Champions League. No italiano. Pegou... Mas era... A gente treinava. Qual era a envergadura dele? Ah, cara. Ele é o Dida de 1,95m. Mas quando ele... Ele abriu o braço. Abria mais de 2 metros. Abriu o braço aqui. Ele encostava nas traves. Escrava as traves. Grande, né? Era muito trabalhador. Muito técnico. Sereno. É. E na dele... Não gostava de... Não gostava de dar entrevista, cara. Quando chamavam ele pra dar entrevista, ele me olhava assim e falou... Porra... Tem que botar tua cara. Ele... Não quero, não quero. Era dele. Ele era o... Pega o... A gente campeão do mundo, você vê como é que ele sai depois do pênalti de mundo. Ele nem sabia que tinha acabado. Tava nem contando. Sabia. Isso é maravilhoso. Porra. Ó, tá aqui. Aí tu... Aí depois que o Paulo Júnior acabou com a tua carreira de preparador de goleiro... Foi. Aí você tinha que... Não, Isaías chinou. Isaías. O Paulo já não tava mais. O Paulo já tava no Palmeiras nessa época. Era o Isaías. Era o Isaías chinou. E aí eu vou como interino já, em 2001. Aí a gente fica nove jogos. O Vasco tava correndo risco de rebaixamento. A gente consegue tirar. É até... A gente tem até... Mas o time levava, né? A gente ajustava. Fazemos um time. Era muito bom. O time era muito bom mesmo. Tanto que esse time aí, ele faz... Mas a maior goleada, né? Entre São Paulo e Vasco foi esse jogo. Esse time aí foi sete a um. A gente goou de sete a um do São Paulo. São Januário. Romário é artilheiro do Campeonato Brasileiro. Foi nesse ano. O ano do Gol 1000 foi em 2002. Não, não. Foi depois disso, eu acho. Foi. Ele teve cinco. Foi mais pra frente. Não, ele teve cinco no Fluminense. Foi depois disso, não foi? Foi. Foi cinco. Depois de 2006, ele tenta... 2004, né? Foi 2004. 4, Fluminense. 2004, ele tava no Fluminense. Era ele, Edmundo, Roger. Sim, sim. Era o time do Fluminense. Já ouviu essas histórias aqui. Já ouviu uma história dessas. De uma vez que eu já tava de carreira só. Eu tinha acabado de sair do Flamengo. Fui treinador do Flamengo em 2004. Eu saí do Flamengo, eles mandaram o Fluminense, mandou o Ricardo Gomes embora. E aí o Romário me liga e fala, porra, vem pro Fluminense. Eu falo, não, Romário, vamos continuar com o Flamengo. E já tava, já não era mais uma forma interina, né? Já não era mais... É, porra. Não, e que que tu fosse pra lá com o Roger, ele, Ramon e Edmundo. Deixa quieto, vambora. Não dava mais. O Léo tava contando essas histórias aqui. O Léo pegava a bola no lado do campo, olhava pra área, tocava pra quem? E a gente, engraçado assim, a gente pulou um ano muito importante, que foi 2003. Pô, eu perdi pra vocês. 2003 foi um ano mágico, porque a gente sai do Palmeiras, aí tem até história, eu vou num programa de TV, 2001, quando acaba o campeonato, eu tava de interino no Vasco, eu vou no super técnico do Milton Neves. E aí o Milton me pergunta, e aí vai continuar? Eu falar, cara, eu vou pensar um pouco mais, eu acho que ainda preciso estudar, ter um olhar mais profundo, tático, eu acho que eu preciso estudar um pouco mais pra ver. Vou pensar. E aí tava, é, Nelsinho Batista, Vanderlei, Leão e eu, um super técnico. Aí no intervalo do programa, o Vanderlei falou, ó, se você pensar em voltar a se auxiliar, o convite tá feito, eu tô indo pro Palmeiras, se você quiser vir comigo. Eu falei, ah, vou conversar com a minha família e falo contigo. De novo, em mudança pra São Paulo, né? Aí eu fui pro Palmeiras, fui como assistente técnico. Ah, já era auxiliado. É, aí eu voltei com o auxiliado dele direto. Saí, não era mais treinador de goleiro, vim como auxiliar técnico. Aí fiquei em 2002, quando terminou a Copa do Brasil, o Cruzeiro veio, a gente vai, faz um jogo no Brasileiro e vai pro Cruzeiro. Aí no Cruzeiro, cambaleando, cambaleando, não sabia se classificava ou se caía. Conseguimos classificar, conseguimos tirar o time do rebaixamento. E aí tem até uma história engraçada. Em 2002. Em 2002, o Zezé chamou o Vanderlei pra diminuir o salário. O Vanderlei falou, manda embora. Manda embora todo mundo, queria diminuir o salário de todo mundo. Diz, manda, pode mandar embora. Mandou todo mundo embora? Não, mandou nada. A gente ficou em 2003, montou em 2003. Em 2003 nós ganhamos tudo. Não, foi maluco. Ganharam a tripla escorona. E vocês tiveram alguma participação na montagem daquele? Ah, tivemos ali direto. O Vanderlei é muito bem na montagem, porque assim, eu já entrava na base, né? O treinador do Sub-20 era o Ney Franco. Sim. Então assim, eu tinha um bom relacionamento com todo mundo. E o Vanderlei gosta muito disso, de garoto, né? Eu entrava na base pra ver quem a gente podia subir. Foi montando o time, né? Alguns já estavam em cima. Aí a gente, em 2002, a gente... Os caras já estavam? David e o Aris Zabal? Chegaram. Já estavam ou chegaram? Chegaram em 2003, né? Chegaram com vocês, um pouquinho depois. Chegaram junto... Não, chegaram depois. Nós chegamos em 2002, eles chegaram em 2003. E aí vai montando ali, faz um... O Alex, ele leva... Chegou muito contestado, porque já não tinha tido uma passagem boa. O Vanderlei bancou o Alex. O Alex, se vai, é o maestro desse time aí. É um time... Encaixou, ganhou o Brasileiro com o pé nas costas. Encaixou muito. O Recife... Primeiro ganhou o Mineiro, Invicto. Depois vai pra Copa do Brasil também. Ganharam de mim na Copa do Brasil. É. Copa do Brasil lá no... A gente jogou aqui, foi um a um. Um a um. Ele jogou de letra do Alex. O gol de letra do Alex de direita. É. A bola passou aqui em mim, cara. Não tinha como... Foi quem meteu aquela bola? Foi o Maurinho? Acho que foi o Maurinho. O Maurinho entra, fez... Eu tava no... O Vanderlei foi expulso esse jogo. E a gente jogou muito bem esse jogo no Maracanã. Jogou muito. Eu tava em cima. Quando eu desço no vestiário, a gente perdeu todo... A gente perdeu os dois zagueiros e a gente perdeu a zaga. Isso. Jogou um garoto, né? Aí no jogo de volta, jogou Gladstone com o Luizão. Gladstone. E a gente perdeu esse jogo no Mineirão em 20 minutos. Três gols de cabeça. Foi. Três gols. Foram três gols. Três gols de cabeça. Três gols de cabeça. O Edilson ainda arrumou confusão. Arrumou confusão antes do jogo. Falou que ia pra lá. Edilson e Fernando Baiano na frente, né? Edilson e Fernando Baiano na frente. Nosso time era bom. Tinha o Felipe. Felipe. Beto. Não. Felipe no meio. O Júlio César. É, Júlio. Eu, Bahia. Eu, André Bahia. Tinha o Luciano Baiano na direita. A Tirson na esquerda. O time era bom. Não, o time era bom. O Fabinho Soldado era o primeiro colante. O Maurinho, vocês estavam voando baixo. É. O Ariste, fala-se muito no Alex, mas o que o Ariste Sábado e o David fizeram nesse ano também foi absurdo. E a gente não jogava com o homem fixo, né? E quem pisava na área como fixo era o Alex. É isso. Um puxava, estendia, o Alex entrava. Então o Alex era artilheiro. Não tinha referência. Não tinha. E o David e o Ariste Sábado faziam um trabalho tático pra vocês absurdo. É. Eles marcavam pra caramba. E os lados eles pegavam. Às vezes o Alex pegava o volante ou pegava a saída do lado esquerdo. O Alex pegava. O Alex, esse ano ele brincou. Não, não sei se era tático, né? Parecia que o Vanderlei falava, ó, povoa o lugar que você quiser, povoa onde tu quiser e o resto a gente faz aqui. E deixava o restante pro Maldonado, o Recife e o Wendel marcar. Não, absurdo. Os caras corriam demais, os três jogando pra dentro. E o Alex tava num... Não, o Alex é fantástico, né? E a outra muito inteligente. A gente ser craque, muito inteligente. Um cara inteligentíssimo em suas colocações. Um cara de vestiário. O dia a dia dele é a cobrança, sabe? E tem uma resenha que os caras contam que quem chegava lá e não se enquadrasse... Como os jogadores... O Wendel já fazia a contratação, chegava lá, os jogadores... Ó, aqui a gente funciona assim. E os jogadores mesmo. O próprio Alex já juntava. Ó, aqui a gente funciona assim, assim. Foi com todo mundo assim. O próprio Felipe Melo que chega do Flamengo, o Alex e o grupo lá, eles pegam. Ó, aqui a gente faz isso. O Felipe Melo foi campeão também. Foi campeão com vocês, né? Não, e aqui é assim, a gente faz assim. Se não for, tá fora. Isso é legal pra caramba, porque o combinado não é caro. Claro. É isso, o combinado não é caro. E aquele grupo ali, toda semana tinha um churrasco. Geralmente era na casa do Wanderlei. Wanderlei tinha uma... Gostava de receber, né? Todo mundo fazia pras famílias, levava. Toda semana tava junto aquele time. E vocês trabalhando juntos em um time de futebol com uma... Uma relação totalmente diferente da que vocês tiveram e ganharam do mesmo jeito. É. Pra gente entender que não tem receita de bolo... Não, você vê como a gente já tinha uma forma própria de trabalhar e você vê que a gente nunca... A gente tá falando de quantas conquistas a gente teve junto e a forma de trabalhar, de tudo, a gente nunca... E hoje quando ele fala sobre, pô, a parte de análise de desempenho, fui eu que fiz. Não, porque ele tinha sempre uma ideia de como ele queria passar pros jogadores a forma... Uma forma mais didática. Vamos colocar assim, uma forma didática. Além dele usar, ele já usava o Tática 3D, né? Que era uma movimentação tática em três dimensões. Ele queria pegar as imagens também pra tentar encaixar no Tática 3D, sabe? Sim. Então a gente começava, ele passava o Tática 3D, filmava e levava pro treinamento. Ele pegava no jogo e levava a imagem pro jogo. Entendi. E a parte da análise de desempenho é até interessante porque em 2002, quando a gente tava no Palmeiras, a gente viu o Bernardinho usar no vôlei a imagem, né? Levando a imagem pro Bernardinho. O vôlei tava ganhando tudo no Brasil. E a assistente do Bernardinho era a Roberta, que era de imagem. O pai dela que tinha feito o programa pra ela trabalhar com o Bernardinho. Então levava a imagem real do jogo ali, né? Do que tava acontecendo? Ele andava balizando e marcando o adversário. Olha, eles fazem esse jogado pra pegar. Enfim. A Wanderlei, porra, o Kleber é irmão da Renata, da Roberta. Vê se a gente não consegue, o pai dela não faz um programa, vai voltada pro futebol, vai ver. Enfim, aí o seu Chico lá, o pai dela, fez um programa futebol e me ensinou a mexer. F1, F5. Deixava a imagem, jogava a câmera, né? A gente capturava a imagem no laptop, a imagem ficava no meu laptop. Um delay, né? Um delay de praticamente quase 50 segundos, a imagem rodando. Então o que acontecia? Quando acontecia o lance no campo, a imagem ainda não tinha chegado no meu computador. Aí o Wanderlei de baixo, ele falou assim, marca essa. Ou então eu via interessante, eu marcava. Eu F1 começava a gravar, F5 eu fechava. Então assim, eu fazia 4, 5 imagens daquela, levava o laptop pro vestiário, já projetava no data show, jogava a imagem. Então assim, você vê que a análise de desempenho, a gente praticamente, a gente começou, veio do vôlei pro futebol. E eu comecei a fazer junto com ele, entendeu? Só que depois a gente veio desenvolvendo. Quando eu passo a ser treinador sozinho em 2004, eu convido o Ximenes pra trabalhar comigo. O Ximenes dominava essa área. Você foi pra um grande clube. É, com você. E aí eu chego na Cabo França com a convite teu e do Martinelli. Ele tava doido pra chegar essa hora. Ele tava babando pra chegar essa hora. Eu tô doido pra falar, porque é o seguinte, lá na Cabo França, a tecnologia pra avaliar se o jogador tava dando o máximo é que quando ele começava a vomitar na areia da praia. A gente junta o Jorge Soter. Porque não tinha, não tinha equipamento gelado. Botava os caras lá, quando começava a vomitar, para aqui. Tá bom. Era o Jorge Soter. Que é aí que a gente juntou, né? A gente fez o Vanderlei sai em 2004, eu assumo o Cruzeiro. Isso, o Vanderlei foi quando ele foi pro Real Madrid. É, mas foi no final do ano. Porque ele foi campeão pelo Santos, né? E a gente já não tava mais junto. 2004 ele sai, eu assumo o Cruzeiro já de uma forma definitiva. Ganho o título mineiro de 2004. Saio da Libertadores no pênalti pro Deportivo Cali. A gente perdeu na Colômbia. Ganhou no Mineirão. Fomos pro pênalti, perdemos no pênalti. Aí eu jogo com o Palmeiras. A gente ganha do Palmeiras de 2 a 1. Terceiro do Brasileiro, fui demitido. Aí eu saio do Cruzeiro. Aí tem uma passagem relâmpago pelo Flamengo. O Flamengo tinha perdido pro Santo André. A final da Copa do Brasil. A final da Copa do Brasil. Eu assumo ali no lugar do Abel. Ficam pouquíssimos jogos ali. E aí paro, deu uma parada. Falei, agora eu tenho que ver, sozinho, carreira solo, montar toda uma estrutura pra fazer um campeonato. Com planejamento, com tudo, com os processos, tudo aquilo que a gente vem falando. Aí vem o Anselmo e o Martinelli já estavam na Cabo Friense, né? Foi o último tiro de vocês também, né? O último tiro que eu digo assim. Não. A gente vai, né? Você fala assim, a gente vai. Se não der certo também... É porque ali é o seguinte. A gente... Eu começo a trabalhar com o Martinelli no Interriense. É. Que a gente vai pra primeira divisão em 2002. E aí com aquela experiência que a gente adquiriu lá, vai pra Cabo Friense. E a Cabo Friense, ela tinha uma característica. Que ela sempre contratava jogadores experientes, né? De nome. E a gente quebra isso levando você pra lá, com o objetivo de levar jogadores jovens, né? Você, através de você, a gente fez a parceria com o Cruzeiro. Aí pega jogadores que estão com idade, estourando a idade de júnior pra lá. E aí tu mete bronca lá. E aí sem essa tecnologia... Não, só o Ximenez já tava, com essa de imagem já tava. O Ximenez vai você e o Jorge. E aí depois você fala. Pô, tem um garoto que eu conheço, que tá lá no Vasco. Isso, né? E aí você leva ele pra lá pra fazer esse serviço da imagem. Ele acabou estruturando o clube todo, o Ximenez. O mesmo puta que era capaz, né? Organizou tudo em planilha. Organizou toda a Cabo Friense ali. Acabou ficando ele como praticamente um... Ficou como supervisor, gerente, assistente. Gerente, assistente, trabalhava direto. E vocês fizeram um campeonato do caramba. Fizemos, fizemos. Fomos na semifinal da Taça Guanabara. Conta a história do Botafogo, né? Como é que foi? Conta aí. Ah, não. Nós fomos primeiro a semifinal contra o Volta Redonda. Isso. E aí nós perdemos pro Volta Redonda. Volta Redonda fez a final com o Fluminense, da Taça Guanabara. Eu não lembro se foi na Taça Guanabara. Aí na Taça Rio, a gente tinha que ganhar do Botafogo o último jogo pra gente classificar de novo pra semifinal da Taça Rio. Mas não foi você. Foi 3x3 do jogo. Então, mas no primeiro tempo tá 3x0. 3x0. Aí empata. Aí eu acho que a gente não vai, mas o Botafogo não vai, que era o Joel. Não, a gente terminou e pegou. Eu acho que foi. Isso. E aí o Joel, manda o Joel embora. Não, Bonamigo. Era o Bonamigo. Era o Bonamigo. Paulo Bonamigo. Meu amigo Bonamigo. Ele era o treinador do Botafogo. Tava um ganho de 3x0. A gente empata o jogo e bola na traça. Se a gente ganha, a gente classifica. Isso. E a gente, o Joãozinho, bola na última bola do Joãozinho, perna esquerda embaixo do gol e chutou na trave. E aí a gente... Aí eu saio. Eu saio pro Botafogo. Aí eu acabou e o Bebeto me chamou e foi pro Botafogo. Ah, peso de ouro. Aí eu fui pro Botafogo. Trabalhando no Champagne League, mas peso de ouro. Aí fui pro Botafogo, rapaz. Todo jogo que a gente entrava com o Botafogo era... Ah, 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 segunda divisão, cantava com o Botafogo. E a gente... Pau, 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 pau. Seis jogos, seis vitórias. Acho que você chegou a levar o time do Botafogo pra treinar lá em Cabo Frio. Levei lá em Cabo Frio. A gente fez uma... Que deu sorte, negócio de vomitar. Não, mas aí a gente já tava com... Ali a gente já começou o Jorginho a botar o polarzinho. O Jorginho já começou a levar. Não, pensei que começou a... A gente começou a comprar no Botafogo. Eu comprei já o Jorginho. Aí já começou a monitorar. Aí era o Altamiro. Altamiro era o fisiologista. Aí o Jorginho já começou a trabalhar junto com o Altamiro nessa área aí. Mas o time corria muito. Levou o Marcelinho. Tu treinava muito. Ó, eu era o Sepsin. Tu treinava muito. Tem umas situações que são até... Tu levou pro Botafogo o Marcelinho. Joilson. 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 Osiel. Osiel. Osiel Boissonso. Levei o Osiel. O Joilson aí. Você levou também aquele cara que era preparador de goleiro que acabou depois... O Márcio Thompson. Isso. Levei o Márcio. Mas assim, tudo dentro... O que eu tô falando pra vocês, sim. A gente criava os... Eram os nossos protocolos, né? Tu falava isso. Não. Esse percentual não é daqui, não. É meu. Esse aqui é meu. Eu falava pra vocês. Esse aqui é o protocolo PC. Então assim, eram os processos e os protocolos que a gente criava. Eu não queria saber quem era quem, se era, se não era, se era o ídolo, se não era o ídolo. Cara, tinha que estar dentro do protocolo que a gente criou. Pra poder, se não ia sobrecarregar o time da forma que o time ia correr, ou o time ia jogar, enfim. E eu lembro que o Emerson tinha acabado de chegar no Botafogo, zagueiro, lembra do Emerson? Era o Emerson e o Scheid. O Emerson não conseguia, o reloginho dele não conseguia atingir o máximo dele. O Emerson canhoto? O percentual do dia. O Emerson que jogou na portuguesa, lembra? O Emerson, depois foi pro São Paulo. Jogou, era o Emerson e César, que era a zaga do... Um branquinho? Isso. Ele não conseguia atingir. Ele falou, cara, não é o nome, não vai jogar comigo. Se você não conseguir alcançar, você vai sobrecarregar o time. E aí jogou o Rafael Marques. O Rafael Marques foi meu titular, ficou comigo... E tinha o Almir. O Almir, o Almir. O Almir tava... O percentual de cultura do Almir. O Almir ia fazer a dieta da bolacha, né? Mas depois ele ficou fininho, tanto que ele voou. Pô, ele foi embora pra Coreia, não foi? Eu não lembro, 2004, se ele foi dali pra Coreia. Não. Ele foi pra trás. Foi no Ponte Preta. Foi 2005. 5. Eu não lembro. Isso foi 5. Pô. 5 e 6 tu tava no São Caetano, não foi? No início do ano. Não, fui primeiro. Aí eu voltei pro Cruzeiro. Ele saiu do Botafogo. Você saiu do Botafogo pro Cruzeiro, não foi? Cruzeiro. Aí eu volto pro Cruzeiro, fico 2005, 2006 lá. Campeão mineiro, 2006. Saio do Cruzeiro. Vou no São Caetano. Pô, sabe o que eu lembro disso? São Caetano, o cara, não tinha nada. Só tinha dinheiro. Pagão pode falar. Nairo lá? Nairo? Não. Nairo, batata. Não tinha dinheiro, cara. Esquece. Mas... Era o melhor. Já tinha passado Muricy, Tite, Leão. Todo mundo lá. Mas chegava pra... Não tinha estrutura de trabalho. A forma que a gente queria trabalhar não dava pra trabalhar. Não, eu tô lembrando, sabe por quê? A gente jogou um jogo lá. Tava ganhando. Flamengo e... Flamengo e São Caetano. Tava 2x0, São Caetano. Só que... Renato. O Renato Abreu tinha alguma coisa com o PC. Ele não podia ver o PC no banco. O cara jogava, acertava. Da onde batesse? Eu falava... Foi esse o jogo. Bateu duas faltas. Dois gols, 2x2. Aí eu pensei no Fluminense. Flamengo... 1x0 o Fluminense. Gol do Tuta. Duas faltas do Renato. O Diego. O Diego era o goleiro. Falei... Oh, meu Deus do céu. Vai o Renato de novo. Meu Deus do céu. Parecia... Parecia... Ah, caralho. E no mesmo ano. Foi no mesmo ano que eu saí do São Caetano e vim pro Fluminense. Foi no mesmo ano. Foi no mesmo ano. Ele fez 4 gols de faltas. Persegui. No PC. E quando vocês estavam ganhando, pô. Não, verdade. Verdade. Eu lembro disso de uma forma muito nítida, cara. Muito nítida. Eu vi o Renato e falei... Ah, Renato. E de tudo quanto cheio. Falta de longe. Falta de perto. Peito de pé. O Renato batia bem na bola. Não, ele batia muito bem na bola. Um beijo pro Renato. Ela tá morando em Orlando, tá? Ah, tá lá. Mas lá tem uma comunidade, né? Tá ele, o André Lima. Todo mundo pra lá. Ele, o André Lima, o Léo Lima. Foi todo mundo. Clebão. Felipe Gabriel. Tô esquecendo de alguém. É, tá todo mundo lá morando. Tô esquecendo. É uma pelada lá. É uma peladinha deles lá. É uma peladinha deles lá, legal. Mas é bom, né, cara? Só não pode falar inglês, né, pelada? Você fez muito trabalho legal, cara. Muito trabalho legal, muito trabalho legal. Não dá pra falar de tudo, mas qual foi o mais surpreendente, cara? O mais surpreendente pra você? Mais surpreendente? Ela falou, porra, o que que o PC vai fazer em Itumbiara? Galera, Itumbiara é o interior de Goiás. Terra do Zé Roberto. Terra do Zé Roberto. Terra do Zé Roberto. Pra galera entender onde fica. E um time bem... Era um time, era uma cidade. Um time de uma cidade. Uma cidade. Que o... Era... O centenário de Itumbiara era em 2009. Onde o prefeito veio na minha casa, ele falou que o interesse dele era participar da Copa do Brasil no ano centenário do clube. Pra participar da Copa do Brasil, ele tinha que chegar pelo menos a final do campeonato goiano. Aí ele veio. E aí eu coloquei umas condições pra ele, a forma que eu queria fazer, né? E teria que começar pra competir com Goiás, Atlético Goianiense e Vila. Ele tinha que começar na frente, tinha que fazer uma estrutura forte, né? Tinha que se preparar pro campeonato. E ele aceitou tudo. E eu aceitei o desafio. Aí fui eu lá pro interior de Goiânia. Levou tua rapaziada toda? De Goiás. Levou tua rapaziada toda? De todo mundo. Primeiro preparamos toda uma estrutura, né? Aí trocamos o gramado do estádio. Mexemos em toda a estrutura de vestiário. Enfim. Criamos toda uma... Fizemos parcerias com clínicas de fisioterapia da cidade, com academia. Criamos alguns... Pegamos alguns campos. Fizemos de centro de treinamento. O Jorginho fez uma caixa de área. Enfim. Tu mudou a vida do Jorginho, porque ele não saiu de lá nunca mais. Não voltou. Largou. Criou raízes lá. Mudamos tudo, Fernando. Ajeitamos tudo. Aí, o segundo processo. Agora vamos fazer o time. Então vamos fazer o time com os caras acostumados a disputar título. Aí fui buscar o Sérgio, goleiro. Foi meu goleiro no Palmeiras e no Flamengo. Tava no Bahia sem receber. Traz o Sérgio. Aí o Claudemir no Vasco, mesma coisa. Trouxe o Claudemir. Henrique. Zagueiro também. Traz o Henrique. Aí levei o Anderson, outro zagueiro. Aí o Elton Saci. Tava lá no Remo. Traz o Saci. Tiago Fernandes. Aí fui trazendo. Leandro Carvalho. Leandro Carvalho era o meu homem de confiança. Leandro Carvalho. Onde eu ia levar o Leandro Carvalho? Leandro Carvalho. Osmar. Um outro volante que tinha no Vasco. Que era do Madureira. Trabalhava com a gente. Luciano Totó. Caíco. Aí eu fui levando. Basílio. Basílio. Landu. Aí o Fábio Oliveira. Então assim, eu fiz um time e a outra... Falei, agora eu vou abrir pra cidade. Vou trazer alguns garotos da cidade pra completarem o grupo. Aí nós abrimos lá. Fizemos peneira. Trouxemos garotos. Fizemos um grupo fortíssimo. E esse grupo fez. O Ulisse e Jorge. Era desse time. Jogava? Jogava. Era volante. Também tinha sido meu volante no Palmeira. Aí o time encaixou aquilo ali de... Ramizate. Era uma cidade pequena. 100 mil habitantes. Não tinha nada. Então eles se juntavam. Eram eles. Então toda semana eles tinham um churrasco longe de mim. Faziam escondida. Né? Mas tinham lá sempre a festinha deles. Mas todos eles comprometidos. O prefeito cumpriu todas as... Tudo que ele tratou comigo. Ele pagou. Fez tudo direitinho. O time caminhou bem. Classificamos. Cara, a gente chega na semifinal. Ganha os dois jogos do Atlético Goianiense. Em Tumbiara. E ganha no Serra. E aí passa pro Goiás. Que era o Caio Júnior, o treinador. O time do Goiás bem demais no campeonato. Aí tinha a melhor campanha. Primeiro jogo em Tumbiara. A gente tira a vantagem dele. Ganha de 1 a 0. Gol do Basílio. Aí segundo jogo no Serra. Lotado o Serra. Só dava verde. Torcida do Tumbiara apertadinha. Mas fomos lá 3 a 0. Foi a final mais tranquila que eu tive na minha carreira. Foi a final mais tranquila. Primeiro tempo acabou 2 a 0. Segundo tempo com 5 minutos o Brasil faz 3 a 0. A torcida do Goiás começa a ir embora. E eles tinham que virar o jogo. Ganhar o jogo da gente. Minha defesa era menos vazada. Então assim. Esse foi porque encaixou tudo. Você vai numa cidade que não tinha nada. Eu começo a... Também a experiência de ter trabalhado com pessoas. Isso que eu falei de... Quando a gente caminha. A gente vai aprendendo muito com as pessoas. Então eu tive o privilégio de trabalhar com grandes profissionais. Que me capacitaram a... Essa área de gestão também. Não só a gestão do campo. Mas gestão fora do campo. A estruturação de uma equipe. Os departamentos. A integração dos departamentos. A gente conseguiu montar tudo isso aí numa equipe. Que era pequena. Uma equipe dentro do campeonato que não tinha tradição nenhuma. A gente conseguiu ganhar um campeonato. Que a gente está na história do clube até hoje. Foi o único campeonato de um time do interior que ganhou no Serra Dourada. Então a gente entrou. Mas foi surpreendente pelo início e como ele terminou. Eu estava fazendo as coisas aqui. Falei... Pô... Vou perguntar porque... Não tenho certeza. Mas acredito que ele vai falar. Porque eu vi, né? Eu não estava participando com você. Mas eu vi a história. Eu vi como foi. Pô... E eu sei que o Itumbiara nunca tinha vencido o campeonato. Não é isso? Ou já tinha? Não, nunca. Foi a primeira vez. Ganhou de novo ou não? Acho que não. Não. Não ganhou mais. Acho que não. Continua lá o trabalho. Não. Caiu pra... O Itumbiara caiu. Está na segunda divisão, né? Então assim... Mas perdeu muito com a saída. O prefeito faleceu, né? Foi assassinado, não foi? Foi. Foi. O prefeito morreu. E aí acabou a... Acabou a... O apoio. É, o apoio. Acabou tudo. Assim, eu estava em 2009, eu estava no Vasco, né? Depois desse trabalho que tu fez no Itumbiara, foi legal pra caramba. É... Foi difícil pra caramba jogar contra você. Lá no... Lá no Castelão, o Ceará ganhou de 2x0 da gente. E a gente era o time... A gente ia ser batido na CBN, né, cara? O campeão, né? Foi o campeão. É, a gente foi o campeão antecipado, enfim. Mas o trabalho já vinha sendo bem feito, né? Tu já conseguiu levar essa parada do Itumbiara... O... A gente... A passagem... Quando a gente conseguiu colocar... A gente ganhou o título aí dentro do próprio estado, né? A gente vai pro Atlético Goianiense. Sim. No campeonato de 2009. Aí monta tudo isso aí dentro do Atlético Goianiense, todos os processos aí. Tanto o Adson, que hoje é o presidente do clube, ele na época era o diretor de futebol. E ele deu carta branca. Então a gente montou todos os departamentos também. Departamento de Fisiologia, melhoramos muito a estrutura do Departamento de Saúde, performance dele. Enfim, fizemos todo o processo natural que ele deu liberdade. Aí fomos até a final, fizemos a outra final também, né? Do campeonato goiano contra o Goiás. Perdemos pro Goiás, fomos vice-campeões. E aí eu fui demitido. Fui demitido, voltei pro Rio de Janeiro e fiquei acompanhando. Só que nós montamos todo o planejamento, porque o Atlético Goianiense ia disputar a Série B. Ele disputou a Série B. Todo o planejamento, porque o campeonato começava na sexta-feira. A Série B começava na sexta-feira e a gente perdeu o título no domingo e foi demitido na segunda-feira. Então já tava tudo montado. E aí eu volto pro Rio de Janeiro. E aí na sequência do campeonato, esse jogo eu não tava no Castelão. O Vasco ganhou de 2x0, mas o Ceará jogou muito melhor. O jogo lá foi 2x0, o Vasco. Ah, então eu tô enganando. Vocês ganharam. E era o Zé Theodoro o treinador. E eu vi esse jogo porque eu tava acompanhando o Vasco na Série B. E eu gostei do time do Ceará. E aí logo depois desse jogo, o Zé Theodoro sai e vai pro Juventude. E aí o Geraldo, que era o capitão do time, me liga e falei, cara, eu gostei do time. Vocês viram o time? Eu falei, pô, professor, você não tem interesse em vir pra cá? Eu falei, ah, tenho. Eu acompanhei todos os times agora porque eu montei o Atlético Goianiense pra Série B. Tenho interesse sim. Ele falou, mas o capitão do presidente vai te ligar. Aí eu comecei a negociar com o Evandro. Era o Evandro Leitão. Legal o capitão te ligar. É, o Geraldo fez o primeiro contato. E aí eu conversei com o Evandro, expliquei pra ele a forma que a gente trabalhava. Ele tava com a diretoria dele, que era o próprio Robson de Castro, que era o presidente do ano passado. Enfim, a mesma direção que tá lá até hoje. E aí o Evandro gostou e a gente foi. E aí montamos tudo de novo. Pô, mas foi interessante porque em cinco jogos que eu fiz com o Ceará, eu cheguei na lanterna do campeonato. Porra, não ganhava. Nem de casa, fora de casa. Aí veio a primeira vitória, se eu não me engano, na sexta, no sexto jogo, no Castelão contra o São Caetano. Aí dali pra lá a gente ficou 14 rodadas sem perder. E aí no jogo da volta, no turno, a gente joga no Maracanã. Isso, foi. Contra o Vasco. Aí foi contra vocês ali. Que aí a gente ganha de 2 a 0. Aí a gente ganhou de 2 a 0. A gente entrou no G4, aí não saiu mais. Aí ficamos no G4 até o final do campeonato e a gente conseguiu subir. E foi inédito porque o Ceará, se eu não me engano, tinha 16 anos que não participava de uma elite do futebol, né? Com 20 clubes foi a primeira vez. Mas eu já tinha disputado a primeira divisão do campeonato brasileiro lá naqueles modelos antigos, né? Mas desse modelo com 20 clubes foi a primeira vez. Caramba! Então foi um acesso inédito. Então assim, mas foi bacana o trabalho porque tinha um grupo muito bom de trabalho. Era um grupo sem vaidade nenhuma e que aceitou muito bem os processos que a gente foi criando, né? Então assim, tinha até alguns que ficavam loucos porque a gente não dava oportunidade de jogar. Não era em função de se era bom ou não. Era porque não estavam dentro daqueles protocolos que a gente queria. Não conseguia nunca chegar com a... E mesmo se for... Não vai jogar. Não vai jogar. O que eu queria fazer com vocês era o meu método, os meus métodos de trabalho eu não alterava em função de nome. Não. Não é não. Então assim, atinge os protocolos aí sim. O maior privilégio dos craques, dos ídolos, é o salário, Fernando. O salário é o privilégio dos caras. Os caras não podem ter privilégio de treinamento, os caras não podem treinar menos que ninguém, os caras não... Enfim, os caras têm que ser exemplo o tempo inteiro. Você é pra trabalhar a 90% da sua capacidade máxima é pra trabalhar em 90%. E se você tá com o monitor ali, o monitor tá pra te marcar qual é o percentual que você tem que trabalhar. Né? Então assim, tem os dias das semanas... E com os caras mais velhos? Porque hoje tem uma visão mais... Claro. Mas eles tinham... Mas como é individualidade? O trabalho é individualizado. Quando você põe o monitor, você tem a capacidade do cara ali. Você tem todos os... Qual é a capacidade máxima dele? Então o treinamento é individualizado. Você vai trabalhar o melhor pra você. Então assim, se eu coloco 90%, o teu 90% é o teu, independente da tua idade ou não, é o que você vai me oferecer. Mas você não pode treinar menos do que aquilo ali, porque senão você vai sobrecarregar a intensidade que a gente vai querer no jogo. Entendi. Então quando a gente limita e a gente pega e a gente faz um acompanhamento, hoje um acompanhamento muito maior, né? A tecnologia ela avançou bastante, então as ferramentas que te dão hoje, isso aí são um suporte. Você tem o resultado ali online, o fisiologista tá do teu lado o tempo inteiro. Se você tá atingindo ou não a meta do treinamento, são as metas. É uma empresa. Hoje você faz isso... É, hoje o fisiologista tá ali com... Em time ali. É, no momento ele tá te dando... Pode ir, pode ir. Pode ir, pode ir. E isso é o controle de carga. Pra eu não treinar nem mais nem menos. É exatamente aquilo que você precisa. Segura também quando precisa? Claro, porque hoje se você colocar um organograma de trabalho e você for ver qual é a intensidade que você pode dar de carga durante a semana, vamos botar num macrociclo de treinamento. O que é um macrociclo? Um morfociclo. Entre um jogo e outro é um morfociclo. É uma forma que você tem que ganhar de um jogo pro outro. Dentro dos microciclos, quais são os dias que eu posso avançar um pouco mais no aspecto físico, ou que eu posso trabalhar um pouco mais físico-técnico, ou posso trabalhar num espaço maior, entendeu? Uma intensidade X. Então assim, tudo é em função daquilo que a gente vai estar aplicando e vocês estão entregando pra gente. Então você tem ali... Pô, se você trabalhar abaixo da tua capacidade do dia, com certeza você não vai estar preparado pro jogo. Então eu não posso colocar percentual. Se você tá acima do peso, você vai estar carregando peso. Se você não tá com um aproveitamento de intensidade igual o grupo que tá fazendo, você vai sobrecarregar o grupo em intensidade. Se você consegue segurar a intensidade só em determinados momentos, não no momento inteiro do treinamento, eu só sei que eu só posso contar contigo em determinado tempo. Então isso tudo é do treinador, isso tudo é dos departamentos passando, pra que dentro do jogo eu possa saber o momento exato que você pode me entregar aquilo que eu tô esperando. Claro. Então assim, não é só a minha capacidade técnica, eu fiz isso. Não. É muito mais do que isso. E às vezes a capacidade de compreensão, quando a gente fala de cognitivo, uns tem muito mais do que os outros. Então uns tem uma capacidade cognitiva muito maior, uma percepção muito maior. Se ele trabalhar no conforto, ele vai jogar no conforto. E o jogo é desconforto o tempo inteiro. E ele vai sobrecarregar. Então independente da capacidade individual. Claro. Ponto. Então assim, quando você vai estar montando e você coloca as regras do jogo pra eles, tá valendo? Tá valendo. Combinado não é caro. Claro. Dá pra fazer? Dá, porque isso aqui é possível. Não vai trabalhar nada que seja impossível. Não, isso aqui é possível a partir do momento que você cumpre aquilo ali. O departamento de nutrição, ele tá te nutrindo pra você trabalhar exatamente, suplementando aquilo que você vai estar gastando, né? Nem mais, nem menos. Se você tiver a mais, vai ser teu gasto por fora. Então você vai ter que gastar mais. Se você tá acima do peso, você vai carregar mais peso que o outro, você vai sobrecarregar em determinados momentos. Então assim, combinado, é isso, é X? É X. Então foi o que a gente fazia. E por que a gente conseguiu atingir? Porque o time corria mais. Era o time de mau investimento? Não. Não era. Então era o menos que tinha que ser mais. O que a gente tem de menos? O investimento. O que a gente tem de mais? Aplicação, entrega, participação, correr mais, ser mais intenso, ser mais preciso, ser mais cirúrgico. A gente não vai ter a oportunidade que o outro que tem uma capacidade de investimento maior vai ter. Então a gente tem que trabalhar um pouco mais pra gente correr um pouco mais. E foi um trabalho da porra mesmo. E você viu que a gente conseguiu, a gente subiu com o Ceará. Manteve a base do time, eu não renovo, eu volto só no estadual, praticamente no segundo turno. A gente entra no Campeonato Brasileiro. Os sete jogos antes da Copa foram cinco jogos, cinco vitórias e dois empates, parando na liderança junto com o Corinthians, só perdia um saldo de um gol. E aí eu venho pro Vasco da Gama. Saiu de lá e veio pro Vasco. E o Vasco tava na zona de rebaixamento, você tava no grupo. E os processos foram iguais ou não foram? Mesma coisa. Protocolos, processos, tá combinado? Tá. Quem não conseguiu, eu lembro que o Carlos Alberto não conseguiu. Consegue. Vai. Consegue. Carlos Alberto. Acabou fazendo. Todo mundo fazia. Depois começou a me mostrar que tava todo definido. É, todo mundo fazia. Todo mundo fazia. Todo mundo passou. E o que que aconteceu? Quase que a gente vai pra Libertadores. Foi, foi um processo de reformulação do clube ali. A gente quase vai na Libertadores. A gente foi pra Sul-Americano. O time que tava na zona de rebaixamento vai pra Sul-Americano. Em função de quê? A qualidade do Vasco. O time era bom. O time era muito bom. E com todos os protocolos que o time, em todos os aspectos do jogo, o time ia tá voando. E foi o que aconteceu. Ficamos 12 jogos invictos. 12 jogos invictos. Isso, isso mesmo. Isso mesmo. Começou mal. Fez um caroca muito bom. A gente perdeu a final da Guanabara pro Botafogo. A gente meteu seis num jogo do turno. Na final perdemos de dois a um. Foi no que o Botafogo foi campeão dos dois turnos, eu acho. Campeão direto. E depois chegou. É. A parada da Copa foi importante pra gente também. Recuperou. Deu tempo. Deu tempo de trabalhar. E não. Pra ele colocar. Então quando vocês fizeram a intertemporada na Santa Catarina? Foi. Terminou lá, né? A gente jogou um torneio. A gente terminou a intertemporada lá no torneio da hora. Isso. A gente chegou ali. Isso aí foi a época que teve a situação do Dedé. Foi. Foi. Foi que eu tava... A gente tinha o Fernando, o Cezinha. Eu, o Cezinha, Tite e o Dedé. E o Dedé. E o Dedé. O Dedé não era tido. Tanto a parte do jogador como a parte do Vasco. E aí o Caetano fala, ó, trocou o treinador, tem que aguardar a posição do novo treinador. Aí o PC chega, eu conto pra ele aí, ele falou, quem é Dedé? É, lógico, não conhecia o cara. Eu não conhecia, porque ele não jogava. É. E aí, uns três, quatro dias depois, o PC falou assim, tá louco. Falei, não, como é que eu vou liberar um zagueiro jovem? Rápido. Forte, paquete. Forte. Bom animal de bola aérea. Muito. E boa técnica. E como é que eu vou fazer isso, Fernando? É meu titular. Jogou você e ele um monte de vezes. É meu titular. Falei, vai jogar comigo. É a mínima possibilidade. Eu falei pro Dedé assim. Teve um dia que eu falei assim, meu filho, você confia em mim. Você falou, esse dia foi o dia que foi assim, eu tô indo lá avisar ele do vestiário disso daí. Meu filho, você confia em mim, confia. Ó, a seleção tá sem zagueiro. Você tem potencial de seleção brasileira. Eu falei pra ele, acredita em mim? Acredito. Falei, então vamos trabalhar, cara. Vamos trabalhar. Você tá indo pra Coreia. Coreia tá buscando. Você vai melhorar um pouco, mas vai te dar o que você pode ter pela tua capacidade, o que você pode ter aqui. Aí falou, acredito em você, professor. Então vamos trabalhar. Vamos lá. O Dedécio aqui tinha 24, 22 anos. Ele é... O agente dele até deixar claro aqui. Ele é 8x8. Ele é 8x8, eu acho. O primeiro jogo dele lá com a gente foi você e ele, a zaga, não foi? Foi lá na Copa da Hora. Foi lá na Copa da Hora. Ele meteu um gol logo de cabeça. Pode ter sido, pode ter sido. A gente foi campeão. A gente ganhou a Copa da Hora. Grêmio, Curitiba e Havaí. Mas ele só tava saindo porque ele não tinha perspectiva dentro do Vasco. O Vasco foi o Dedé dos Trapalhões que ele falava. Acho que ele tinha quebrado o pé do... Do Carlos Alberto. Um quebrou, deu uma porrada. Esse cara é o Dedé dos Trapalhões. Muito forte, né, cara? O Dedé é muito forte. E um jogo que... Ele não tava muito acostumado, né? Ele veio do Volta Redonda e chegou no Vasco querendo fazer muito as... Querendo fazer tudo muito, né? Porque ele tinha condições. Ele era muito forte, muito rápido. Mas um menino maravilhoso que aprendeu e... O resto é conversa. Chega a seleção. Isso aí. Foi vendido. Jogou em alto nível no Cruzeiro. Foi muito bem. E acabou... Um dos maiores potenciais dele que acabou dando problema pra ele. Que foi a parte física, né? A parte que ele usava muito bem. Ele fez uma lesão, né? Eu costumo dizer que o Dedé foi um dos caras mais privilegiados fisicamente que eu vi pra poder ser zagueiro. Bola aérea ofensiva boa, defensiva boa, rápido, recuperação. Pô, ombro a ombro, corpo a ombro. Eu teve um jogo que a gente fez com o Santos, você lembra? Isso. Que era o Fagner. Eu falei, Dedé, presta atenção no Neymar, que o Neymar vai pro Fagner. Só o seguinte, o teu forte é o fundo pra ele. Tua perna esquerda é ruim. Falei, tua perna esquerda é ruim. Não deixa ele librar pra tua perna esquerda. Joga pra ele onde você quer. Pô, ele... Não, o Neymar diz que foi o cara que deu muito trabalho pra ele. Ele acabou, esse jogo, ele virou mito, né? É, onde ele começou a ser visto mesmo nesse jogo contra o Neymar. E, pô, e o Neymar, 19 anos, tirando todo mundo pra ninguém. A gente ganhou o jogo. A frase é estranha, mas é verdade. A gente ganhou aqui em São Januário, a gente ganhou do... Foi a última vitória do Vasco em cima do Corinthians. Outro dia eu tava vendo o Vasco jogou com o Corinthians. Aí, eles tavam falando dos confrontos. A última vitória que o Vasco teve no Corinthians foi em 2010. O gol do Éder Luiz e do Zé Roberto, lembra? A gente ganhou de 2 a 0. Foi ali. Tava lá, faz tempo. É em tempo, hein? Faz muito tempo, muito tempo mesmo. E é bom falar desses caras, né? Que a gente ajudou a construir, né? O TV, o próprio Fag... Os caras vencerem, né? Da forma que venceram. Chegar à seleção, isso aí... Isso aí não tem preço que pague, né, Fernando? É legal pra caralho. É você ver todo mundo caminhando, é... É muito maneiro mesmo. Antes de a gente tá começando a terminar... Tá começando a terminar, né? Tá no início do término. É... Te dar os parabéns pela carreira, pô. Legal pra caralho. Obrigado, Ana. A gente vai... É bom... As histórias, né, do futebol... Porque você também... Dá pra escrever um livro, hein, Pessoal. Já tá escrevendo? Já tá anotando? Não, ainda não. Mas isso vai ter que escrever um livro antes de... Acabamos de falar de literatura aqui. É, literatura a gente tem que escrever e falar, porque a gente... O caminho percorrido, quem vê o ponto de chegada não vê o caminho percorrido, né? Eu te conheço uma cacetada de tempo, tem uma porrada de coisa que eu não tinha conhecimento disso. A gente... Da onde a gente foi... Grande maioria, tu não sabia. Eu conheço quando ele foi pra Champions League. Como foi? E o Martinelli tomava tanto remédio pra... Rivotril, pô. Rivotril, rivotril. Rivotril, tá bom. Rivotril. Ah, mas foi uma época muito boa ali. Porra. Porque a gente... A gente tem uma amizade grande dentro e fora do campo, né? Isso aí. O respeito... E o Valdemir fazia aquelas festas lá na... Porra, Valdemir. Na casa dele levava aquele rapaz pra cantar. Porra, que... Foi muito bom aquela época lá. E tu fala de prateleiras bem diferentes, né? É, lógico. Pô, a gente falou de Campo Grande, tu falou de Corinthians, de Flamengo, de Fluminense, de Vasco, de Vasco em momentos diferentes. Pô, falou do... desse... do Intubiara, pô, depois voltou aos... Vai falando, a gente tá falando de... A gente falou Romário, fui treinador do Romário, do Bebeto, praticamente dos campeões mundiais aí. É verdade. Eu trabalhei com um garoto de peneira lá em Intubiara com... Isso. Acho que é a forma... Acho que é a paixão. O que move a gente é a paixão. Aquilo que a gente é apaixonado a fazer, entendeu? Você faz com paixão, determinação, acho que o resultado ele vem. Você não pode fazer quando você só pensa no lado financeiro. E, porra, graças a Deus, esse lado... Pra mim, pesou, claro, do início você sempre precisa, mas, porra, era muito mais a paixão de fazer e ver o resultado, né? Ter as conquistas e aí depois a gente ter essa recompensa, né, Fernando? De boa consequência. O dinheiro acaba acontecendo, né? Vai vindo. Vai vindo. Vai vindo. Ninguém? E a gente teve passagem também por Vitória, Vitória da Bahia no acesso em 2012. Então, assim, alguns... Alguns passados, né, cara? Muita coisa bacana. Porque hoje, a Série B, quando você chega e consegue subir com um clube, é praticamente um título, né? Tem que ser. É um título nosso, né? A gente vai... Porque tu muda o patamar total daquele clube, né? Quando você sobe pra Série B. Chegar em dois continentes diferentes, saindo do Brasil, saindo como brasileiro, chegando no Catar pra dirigir uma equipe sem falar uma palavra em inglês. Futebol universal. A imagem do futebol universal. E levar o clube pra Champions da Ásia. Então, assim, chegar em Portugal, ter todas as dificuldades que eu enfrentei em Portugal. Enfrentei muita dificuldade, uma rejeição grande. Estava chegando num país que tinha acabado de ser campeão da Euro. Então, os caras me olhando de uma forma diferente. Problemas com o sindicato português de treinadores. Os caras falando que eu tava ocupando o espaço de um treinador português. E contar pra vocês que foi uma das melhores experiências da minha vida, que me deu uma visão diferente. Podia estar aqui falando completamente diferente dos portugueses que não estavam trabalhando hoje no nosso país. Nada. Tô chegando aqui falando que os caras realmente estão numa preparação, estão diferentes, mas nós vamos chegar no mesmo patamar. Nossa formação tá melhor. Você vê, né? Você vê que daqui a algum tempo a gente vai estar trabalhando também. E vê que o sucesso e o fracasso, eles caminham lado a lado. Então, assim, tem uma hora que você perde e que você tem que perder. Você vai sair. Agora, no Londrina, como foi, foram cinco jogos. Eu já tava como coordenador há seis anos direto. Fui no Londrina, fui na beira do campo ajudar um amigo, um clube que eu conheço bem. Foram cinco jogos, quatro derrotas e um empate. Então, assim, você vê o que você vai tirar de aprendizado. Vai aprender muito, né? Porque quando você pensa que você já sabe tudo, você começa a perder pra você. Então, assim, a vida é assim. A gente vai aprendendo a cada dia. A cada dia você vai aprendendo o novo. Manil. Quer perguntar uma coisa pra ele mais? Perfeito. Só a história do Camarão. Puta que pariu. Tu vai querer saber a história do Camarão? Deixa ele falar a história do Camarão. Porque eu tava lá, eu sei. A versão dele ou a minha versão? As duas. A dele, então. A versão. Tem uma história... A versão da comissão técnica. Eu chego no Vasco, naquele momento de dificuldade, né? O time na zona de rebaixamento. Na parada da Copa. Pode falar, tranquilo. Foi na parada da Copa. Então, a gente tava numa intertemporada. Então, primeiro... Cara, eu lembro. Primeiro treino que eu fiz. Os caras não aguentaram. 20 minutos de campo reduzido. Não aguentaram na intensidade que a gente tava pedindo os caras pra fazer. Os caras não aguentavam. E aí, eram os jogos do Brasil, da Copa do Mundo. Copa do Mundo de 2010, galera. É, 2010. Na África do Sul. E aí, um desses aí, eles pediram pra eu fazer um churrasco. Falei, ó. Churrasco não, que o hotel tá cheio. Senão vai dar um aspecto de comemoração. A gente não tem que comemorar nada. Aqui, a gente tem que tá focado no trabalho pra gente tirar. Então, a gente abre uma exceção. Hoje, com a rede social. Os caras filmarem, jogar isso aí em rede. Fica ruim pra gente. Faz o seguinte. Cada um fica no seu quarto. Vê o jogo. Depois, a gente... Na frente, na hora que a gente estiver ganhando, a gente faz isso aí. Não, tá valendo? Tá, tá. Tá tranquilo. E aí, jogamos. Vimos o jogo lá. Na hora do jantar, eu fui pro refeitório. Encontrei a nutricionista. E, cara, pra minha surpresa, só tinha o Fernando Praes, o Alessandro. Fernando tava, né? Fernando Ramon. Eu, Ramon. E a maioria não estava. Felipe tava também. Felipe. Aí, o Felipe Basto tava também. Éder Luiz. Os santinhos estavam. Aí, eu falei, Mildred, cadê todo mundo? Ele falou, ah, PC, não sei. Tá na hora do jantar. Aí, eu escuto o garçom pedir uma porção de camarão ao alho e óleo. Camarão ao alho e óleo? Qual é o quarto? Aí, quando eles me deram o quarto, era um quarto de nosso, do Vasco da Gama. Era um quarto nosso. Aí, eu falei, me dá a bandeja aqui, eu vou entregar. Aí, eles me deram a bandeja, nessa calma toda. Eu fui, bati na porta. Tava calminha, você não tava calminha, assim? Tava calma, não. Bati na porta. Tava calmo, não. Bati na porta. Pra minha surpresa, veio o meu... Quem atendeu foi o meu médico. Porra, quando ele atendeu, que ele deu de cara comigo. PC, eu quero... Não tem que falar nada, doutor. Não fala nada. Não, tava no lugar errado na hora. Doutor, não fala nada. Não fala nada. Quando eu entrei, assim, olhei. Tinha uma turma sentada, assim. E era fumando. E era cerveja. Por isso que essa porra tá do jeito que tá. Joguei a bandeja lá em cima dele, lá. E saí pro meu quarto. Chamei o Dinamite, que era o presidente. Chamei o Rodrigo Caetano. Chamei todo mundo. Falei, eu não vou ficar com isso aqui, não. Eu vou me embora. Isso aqui, do jeito que tá aí. Mas foi... Essa experiência que a gente hoje tem. Eu e o Rodrigo Caetano deve ter ficado... Ah, teve um outro dia. Foi reunião. Ah, reunião. Pô, duas, porra. É. Foi, foi. Caraca, eu só ria. É. Eu só ria. Eu só ria, pô. Pra dar o SMS, não fudeu. Mas depois, uma volta pra eles. Eu só ria. A gente emendou uma sequência boa, quando a gente voltou. E a gente sai da zona de rebaixamento. Começa a encostar no pilotão da frente lá. A gente foi jogar contra o Prudente, né? Como era o nome daquele time lá, que era o... Grêmio Prudente. Grêmio Prudente. A gente vai jogar lá e não tinha voo pra sair, né? Era logo... A gente jogou a tarde, o jogo da... É, eu não me lembro. Era ruim voo. Era ruim voo, né? Era ruim, né? A gente ia sair da tarde do outro. Era ruim o negócio de voo lá mesmo. E aí, eles vieram... Um grupo veio em mim e falou... Pô, pessoal, a gente pode tomar cerveja? Eu falei, pode. Pode tomar cerveja. Bota tudo no meu quarto lá, que eu quero só. É, eu lembro. Joguei esse jogo. Foi a nossa primeira vitória fora de casa. O Vasco não tinha vencido fora de casa ainda. A gente fez muito pênalti, o Nil. A gente não tinha vencido fora de casa e o Grêmio Prudente estava bem no campeonato. Aí eu dei a forra pra eles, né? Então, assim... Tudo tem seu momento. A vida tem os momentos. É, galera. Experiência é tudo. Me convidaram pra ir, mas eu falei, não. Fala merda. Você falou, eu não gosto de camarão. Fala fora. Caraca. Eu sabia que ia dar merda. Não sei porquê, não sou... Mas não tinha como não dar merda. Com todas as experiências, não tinha como não acontecer. Mas que bom que eu fiquei de aprendizado. Mas é mais uma história da bola pra nós. PC, dentro dessa tua história maneiraça. De carreira, de vida. Que é legal pra caramba. O cara saiu lá de Sepitiba, né? Quem não sabe onde é Sepitiba, aqui no Rio de Janeiro. É um lugar de praia, né? Um lugar bem bonito. Enfim, mas pouco visitado. Deveria ser mais visitado. E o PC saiu de lá pra ter sucesso no mundo. Um momento pra esquecer nessa tua caminhada aí. Cara, é difícil você falar em momento pra esquecer. Porque a vida, ela te ensina até nesses momentos, né? Então, assim, a gente tira algumas lições. Esses momentos. A gente fala... Um momento que seria pra esquecer. Ontem eu tava conversando com um amigo lá no condomínio sobre isso aí, né? Sobre... Às vezes você se lamenta no momento, mas ele te ensina tanto, né? Ele vai ensinando. E até nesses momentos desagradáveis, às vezes você encontra algum legado, alguma coisa que você deixou. Eu tive uma passagem no Joinville, que eu cheguei em 2015. Joinville foi campeão da Série B em 2015. E eu peguei o Joinville, eu entrei no meio do campeonato, já na lanterna do campeonato. E quando eu cheguei, eu falei... Caramba, não vamos conseguir sair. Porque a gente não tinha as condições de trabalho que dessem pelo menos o básico pra gente poder desenvolver aquilo que a gente queria, né? E eu já não tava mais com a minha equipe. Futebol, as pessoas falam, mas é muito importante você ter uma equipe de trabalho. Eu tava... E aí eu tinha que trabalhar com os profissionais que estavam na casa e sem as ferramentas necessárias. Que eu sempre procurei trabalhar, né? Com as respostas pra eu poder ter embasamento dentro do meu trabalho. E não fui. E caí. A gente caiu pra Série B. Você vê, mesmo com uma campanha tão ruim, você fala assim... Porra, agora o mercado vai fechar. Agora vai ser difícil, né? Você toma aquele baque do descenso ali, onde você caiu pra Série B com um time com uma expectativa grande de uma cidade bacana. Você tem o teu contrato renovado pra montar todo um planejamento. E logo quando inicia a competição, vem uma proposta da Europa pra você sair. Então, assim, você vê que às vezes você imagina que o momento ruim é pra esquecer. Aquilo ali é pra esquecer. Ah, daquilo ali é pra você lembrar mesmo a dificuldade que criou. Que às vezes vem situações que você acha que você tem a capacidade de resolver, de resolução. E você não vai sozinho, você não caminha. São situações que você precisa, todo ser humano, todo independente do cargo que exerça, ele precisa, ele é interdependente, ele depende sempre de alguém. E o treinador sem comissão técnica, ele não caminha. As pessoas têm que ter a comunhão de estar pensando, de estar fazendo sempre dentro de um planejamento, sempre dentro de uma linha de trabalho, sempre dentro de um processo metodológico, com organização, com progressão, pra que você obtenha resultado. Maravilhoso. E um dia pra lembrar, que seria pra lembrar sempre, né? Alguns, né? As conquistas, assim, eu vejo... A minha primeira conquista, o primeiro título meu como treinador, que foi 2004 com o Cruzeiro, aquilo ali tá na minha cabeça até hoje, né? Das dificuldades, a forma que a gente chegou. Substituindo um cara que era o melhor. É referência pra mim, foi minha referência. Foi um cara que eu tenho uma gratidão imensa, foi o cara que me deu as oportunidades na minha vida. E poder estar assumindo uma responsabilidade e ter ganho um título, aquilo ali marcou a minha vida. Pô, que bom. Legal pra caralho. E, PC, existe uma frase, alguma coisa que... Alguma filosofia, alguma coisa que você acredite que você botaria na camisa, meu irmão? Cara, sim. Eu já falei até aqui, né? O que eu guardo, até são os finais das minhas palestras, né? Quando a gente tá palestrando pra alguma empresa ou pra grupos. É que quem vê o ponto de chegada, ela não imagina o caminho percorrido, né? Então, assim, tem muita gente que só olha aquele ponto que você tá, o quanto você ganhou, a condição que você tá, mas não imagina da onde você saiu pra você chegar até aquela condição. Então, assim, é assim, quem olha o ponto de chegada, não imagina o caminho percorrido. É isso aí, isso é bom. Eles querem as nossas vitórias, não querem as nossas cicatrizes. Não é isso, bandido? Belezinha? Eu falo que foi sorte. Porque, pô, o PC é o cara de sorte. Tu falou de palestra, o caramba, e aí? Quem quiser contratar um PC pra palestra, pra tudo, fala aí pra galera aí, pô. Agora, a gente trabalha muito esse lado, a parte de gestão, né? E sempre a gente faz uma correlação, as pessoas, principalmente as grandes empresas, né? Eu tive uma, agora, lá no Londrina, os patrocinadores, a PAD, a gente fez o fechamento das convenções, né? Levando e fazendo uma correlação, né? Dos departamentos integrados, como são importantes, com o futebol, né? As posições dos departamentos, a gente divide bem o campo como se fosse setores, né? E como um depende do outro o tempo inteiro pra você ter o resultado. Então, eu trabalho com trabalho em equipe o tempo inteiro, motivação, e tá sempre bem preparado, sempre aberto ao novo, sempre buscando melhorar a cada dia, procurar sempre leituras, né? Grandes leituras. A leitura te enriquece. Como é que você sabe disso? Como é que te encontra pra fazer qualquer tipo de contato? Onde é que você tá? O meu contato, o meu e-mail é pcgusmao.com.br Pode, pode, dê o e-mail, quer que corte não? Pode deixar o e-mail? Pode. Que é isso? Você vai receber uma enxurrada de e-mail? As minhas redes sociais, pode cortar o e-mail, vai lá. Pode falar. A minha rede social é paulo__cesar__gusmao, ali no meu Instagram é aberto também. paulo__cesar__gusmao.com.br É isso aí, galera. Vai lá, saber um pouquinho da vida do PC. Tem tudo ali, tem as experiências. Tem PC, tem dancinha no TikTok, não? Não, isso não dá, não. Tem ele com as netinhas, que agora... Tem o meu neto, tem o Cadu lá. Ele da Zara Vaga, agora tá trabalhando. Agora eu sou... Cuidando do netinho. Babão, trabalhando e babando, né? Trabalhando e babando o Cadu. Que bom. E como é que... Pra encontrar o Patrick, galera, é arroba conteúdo visual. O Patrick é o que fica ali por trás, nas carrapetas ali, tocando as teclas no Storycast. E Patrick Liberato, arroba Patrick Liberato no Instagram também, vai lá. Que deve ter um monte de coisa falando dele lá, porque o Patrick é falador pra porra. E você, bandido? Anselmo Pai e a Vida Massa. Anselmo Pai e a Vida Massa no Instagram, o verificado do podcast. E pra encontrar o Storycast é arroba Storycast, onde você for procurar. S-T-O-R-I-C-A-S-T. Vai lá que o Storycast, com certeza, tem alguma coisa que vai tocar você ou alguém que você goste muito. Pra me encontrar é Fernandão, Fernandal 04 Oficial. Vai lá que tem um monte de coisa do Storycast, da carreira de ex-atleta, de tudo que vem por aí. E eu quero muito, mas muito mesmo, agradecer. Claro que a equipe. Maiara, saiu correndo aqui, não sei porquê. Acho que no banheiro ela não foi, mas teve que ir embora. Foi comer um pão doce. Foi comer um pão a metro. Agradecer ao Patrick que tá aqui com a gente. Eu iberei que não pôde vir. Mais uma. Anselmo, obrigado PC. Obrigado por ter vindo. Vida Massa, muito obrigado, hein? Que agradeço a vocês essa oportunidade de a gente poder estar falando. As histórias do futebol, né? É. As histórias do futebol, as histórias da vida que... As pessoas acabam esquecendo que é por trás do treinador, do atleta, tem um ser humano, né? É um ser humano com sentimentos, envolvido a tudo isso aí, que chora, que ri, que dá... Que erra. Que ama, que tem raiva, que tem... E que entrega camarão. E que não gosta de perder. É isso aí. E esse, o não gostar de perder, é um dos movimentos que tem que se fazer pra começar a ganhar. Claro. Entendeu? E galera, muito obrigado mais uma vez por estarem em volta da nossa fogueira. Um beijo a todos vocês. Até a próxima. Valeu!